Eu vou falar, eu gosto é disso, eu gosto é disso, piloto, tá de brincadeira, com direção dele, o cara, Ricardo Piloto de Barro, acelera aí, vem pra cá, vem, olha pra cá, olha pra mim, irmão, vem, põe a família na sala, vem, 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 porque o encrenca tá no... Que encrenca, hein? Que beleza, ó, põe todo mundo, Denis tá aqui comigo, tá ali o Denis, tá lá o Anjo, tá o Ricardinho, tá todo mundo, e você já chamou todo mundo pra botar na sala, não? Tem muita coisa legal acontecendo, o encrenca, pepino, eu ouvi a palavra pepino, então estamos no ar, ó, o encrenca tá no ar, e a gente já vai começar pulsando no Rodrigo Faro, vem comigo, você vai ver o que que ele fez, esse Rodrigo Faro, rapaz, aciona, piloto. Pulsada, na rede. Rodrigo Faro. Tá bom, vai casar também. Não. Não? Já é casado. O Rodrigo Faro, a semana passada, ele comemorou no Instagram, que ele tinha conseguido passar o SBT na audiência. Certo, foi bem pra ele, é legal. Daí a Patrícia Bravanel, escreveu no comentário assim, amo, daí pegou mal, né? Pô, Patrícia, você fica comemorando junto com o cara passar o SBT? Mentira. Você não gosta dele, Ana? Começaram a perguntar isso pra ela. E aí? Aí ela ficou quieta, mas eu acho que ela não tava comemorando isso. O que que ela não? Ela tava comemorando que o convidado do programa era o Carlos Alberto de Nóbrega. Ah, não. Então quem passou o SBT foi o mesmo SBT. É mesmo, foi o elenco do SBT. Não foi o Rodrigo Faro. O SBT passa o SBT com o Carlos Alberto de Nóbrega. Entendi. Né? Até porque a Record já foi do Silvio, né? É, né? É, é. É, já foi só. FUÇADA NA REDE Tá vendo só? Quer dizer que o SBT passou o SBT. É isso aí. É isso? É. O Carlos Alberto tava lá. Faz sentido. Faz sentido. Sabe quem vai fuçar? Vem aqui comigo aqui, ó. Você sabe onde é que nós vamos fuçar aí, Cartinho? Nós vamos fuçar o maior mito da televisão brasileira. Quem é o mito? É o Silvio Santos. Então aciona, piloto, e põe aí pra gente ver. FUÇADA NA REDE Silvio Santos. O que que tem ele? O Silvio Santos recebeu a Mariana Godoy, que é da RTV. A RTV, é. No programa dele. E daí aproveitou que ela tava lá e pediu pra ela dar um recado pro Marcelo de Carvalho. Qual foi o recado que ela pediu? Vamos ouvir, vamos ouvir. Ele copia do meu programa? É, ele pediu a pergunta. Ah, tem problema parecido com essas perguntas? Marcelo, você não tem vergonha, né, Marcelo? Copiar do meu programa. Você não vai copiar do Faustão. É copiado do outro lado da Record. Aquele lado da Record. Geraldo. Que Geraldo. Geraldo tá quase mandado embora, pô. Fala no Geraldo aí. Ó o Silvio. O Silvio Santos, ele ainda tem papo na língua, né, velho? É, deu o recado, né? Deu o recado. Marcelo, presta atenção, velho. Geraldo também. FUÇADA NA REDE Ó, se o Silvio Santos falou, ou é, ou foi, ou será. É bom prestar atenção, viu, Geraldo. Vou pro sofá. Agora eu gosto. A senhora que tem zap, 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 a galera na rua. E o sofá na rua com a galera. Zap, 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 zap. Fala. Fala aí, Didil. Olha. Olá, galera, boa noite. Boa noite. Eu aqui no sofá do zap, zap. Um beijo pra Belém do Pará. Amo vocês. Trata açaí pra mim, que eu tô morrendo de saudade do açaí. Ah, que legal. Olha que bonito. Vai jogar no São Paulo. Com esse cabelo vai jogar no São Paulo. Não, não, o Rodrigo Caio é muito mais lindo. Beijo. Beijo. Belém do Pará, ela é. Que legal. Terra do açaí. Ui, creio que era um zap, zap, no sofá na rua. Zap, 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 zap. É isso aí. Vamos ver. Olha o tamanho da fé. Eita, menino, pra ficar bravo. Esse menino, não. Olha o pequenininho correndo. Não, brincando de moto. Bebê. Parece o filho da Marlene Marques. O bichinho ficou bravo agora, hein? Parece mesmo. Ele não tem tamanho pra bater no cara grande, não, hein, meu. Olha lá. Olha o que ele é folgado. Vai pra cima, lá pra cima. Ninguém segura esse bebê. Parece um trianfo, mulher. Mas é um anão, amiga. Olha lá. O anãozinho parece um gocumelo. Olha lá. Oxi. O game foi gureiro. Ai, meu Deus. Muito boa. Muito boa. O dente dando um zap, zap. É, o zap, zap. Zap, zap. Indurado para o Pará. Só uma coisa eu lhe digo. Eu posso ser feio, ser pobre, calvo. Mas o dente bonito, meu parceiro. Olha lá. Que lindo, meu parceiro. Que lindo bonito do papai. Qual memória é mais forte? Mas a sua testa tá imensa. Ai, coisa linda. Ai, não lê, peste. Que? Chupa cabra. Hã? No dia que tu tiver um dente, um dente desse, tu vai falar comigo. Ai, Jesus. Nossa, esse cara parece filho de xeréque, mano. Moça, eu tirei aparelho? Ele encontrou uma mulher na rua. Ainda quer conquistar a mulher, ó. Pode uma coisa dessa? Misericórdia. Ele tá feliz. Mulher, sete anos. Foi sete anos. Sete anos de aparelho. Eu tô falando sério. Me dê, papai. Me dê. Ele tá emocionado, né? Tá gostando do dente. Vai pegar a veia, vai namorar com a veia agora. Vai beijar todo mundo. Ele tá feliz demais, hein? Isso aí não é dente, não. Isso aí é dentadura. Ai, meu Deus do céu. Nossa, pê-maria, velho. Pelo amor de Deus. A idade, pelo menos, é natural, né? É. É natural? É natural, mano. Pisa, 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 pisa. É natural, mano. É o Tom John no piano. Ó o cara, velho. Se ligou. Que barato. Cuidado, cuidado. Puxa, minha nossa, o cara dos pianos desaparados. Nossa senhora, do piano desaparado. Agora que rolou o som. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha que legal. Meu Deus, já era. É mentira, isso aí. É mentira, isso aí. É verdade, eu acho que é mentira. Vocês não podem acreditar nessas fotos de montagem. Eu acho que é mentira. O chifre não. A gente só pode ser. O chifre é verdadeiro. O chifre é verdadeiro. Todo mundo tem um. As vezes no chaco. Um passeio de canoa. Parece o Rio Amazonas. É o Rio Amazonas. Olha pra frente, pateta. Tá certo. Olha pra frente, velho. Ele tá gravando. Meu Deus. Olha lá. Já foi tudo, já era. Já era. Eu vou farelo. Um acidente desse não vai ficar ninguém. É incrível. É incrível. O navio vai bater e vai suicidar todo mundo agora o avião. Hein? Navio, avião. Suicidar. Eu vou farelo. Não é esse que tava aqui no giro, não. Meu padroeiro dos rios desaparados. Perigoso. 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 A família foi muito bom ter curtido isso com vocês. Foi legal? Foi muito bom. Dá pra ver pela animação. A gravação foi ótima demais. Tchau, pessoal. É pra acabar. O programa de hoje terminou por aqui e tal. E tava mesmo comigo. Um beijo pro Dênis, o Pimenta Suíra. Tá bom? Beijinho. Aí, Dênis. Fazendo aí. Ih, Dênis. Azedou. Um beijo pra você também. Azedou. Já não dá mais pra segurar. Olha aqui, a gente com a Tinho. Encrenca no ar. Vem o Zap. O Vinícius tá vendo a gente. Ele quer dormir. Não vai dormir não, hein, Vinícius. Querida. Olha lá. Olha lá, Vinícius. Ei, tá velho. Aê. A Fabiana, o Paulo, todo mundo assistindo Encrenca. Cheguei. O Encrenca no ar. Que encrenca, hein. É o domingo mais legal da segunda-feira. Eu vou falar quantas pessoas, uma, duas, três, quatro amigos meus aqui do lado. Quatro amigos do palco. O WhatsApp. Tempinho de novo. Eu estou falando é do WhatsApp. Filmei uma gatinha, banhando de mangueira. A danada é gostosona e não é brincadeira. Joguei no Zap, Zap, só pra sacanear. Agora essa gatinha é mais famosa que vem lá. Opa! O WhatsApp. O WhatsApp. Chegou o domingo. O WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. Olha o Dênis, ela tá falando câmera. É bem que câmera, Dênis. Eu estou falando é do WhatsApp. Estamos no ar. Vem, vem todo mundo. Põe na sala e o Encrenca tá no ar. Que isso, velho. Olha o que ele fez. Mas não viu uma guia lá? Olha lá. O meio fio ali, ó. Nossa. A guia ou meio fio? É, meio guia. É meio guia. Olha lá. Depois de ir chorando pra cá. É, óbvio que é. Skate agora. O Kim tá doido com o negócio do skate lá em casa. Nossa Senhora. Pisa, 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 pisa. Vai. Ele tá fazendo exercício, negão. Ai. Meu Deus. Acho que deu ruim. Deu ruim mesmo. E ela é pesada, né? Você acha? Ela não é pesada. Ela bateu a canela aqui no negócio, ó. Olha lá, olha lá. Agora, ó. A canela dela caindo, ó. Ó, ó, ó. Bateu aqui, entortou o pescoço, caiu de costas. Deu tudo errado. Não era melhor andar com os pés e deixar a cabeça pra cima? É. Vamos lá ver o que vem. Vamos lá. Olha, Clara, eu sou de Boa Vista Rorana. E aí? O Brasil que eu quero é muita pizza, chocolate e batata fica pra eu comer. Ah, eu? Boa. Tamo junto. Arrasou. Só errou no telefone, Maria Clara. Era virado. Maria Clara, eu sou de Boa Vista Rorana. O Brasil que eu quero é muita pizza, chocolate e batata fica pra eu comer. Ah, é, menino. Tamo junto. Esse Brasil, fica a dica. Vai ser o mais legal. Se quiser pipoca, vem aqui com a gente. Também quero. É, muito boa. Vamos lá. Comei, comei. Comei, comei. Nossa. Olha o que ele faz. Olha. Olha lá. Tira. O biscozinho. Olha o que ele tá fazendo. Aí dá brócolis. Olha lá. Sacanagem com o cachorro. Ah, não. Ele ameaça dar pizza e meca o brócolis. Olha esse aí. Fizendo o dentista. Sacanagem. Dá pizza pra ele. Brócolis. Brócolis. Dá pizza, dá pizza. Isso. Olha lá. Brócolis. Brócolis de novo. Brócolis de novo. Sacanagem. Brócolis de novo. Olha lá. Você ri nessa parte. Você ri porque você não tem mais nada aí, né, filha da mãe? Zap, 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 encrenca no ar. Agora vai. Olha lá. Olha lá, Theo. Olha lá, Conrado. Olha lá os moleques, olha. Olha o que eles fazem. O moleque é bom, cara. É bom. Saiu bem. Olha. Olha. Uma cambalhota. Olha. Duas. 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 A terceira agora. Vai completar a terceira. Vai, vai, vai. Não. Ele é bom mesmo. Ele ia dar três cambalhota, velho. Não era um quatro que ele ia dar? Quase cinco. Caiu esticadinho. Falei junto com o piloto. Ai, meu Deus. Esticadinho. E aí? Tira a gente daí. Aí, ó. Olha a escada. A escada quebrou. Isso aí é porque tem juízo de vídeo. Tiraram a escada dele e ele caiu. Caiu igual o time dele. Caiu igual o time. É. Vai falar que a culpa é do árbitro de vídeo. É a árbitro de vídeo, velho. A culpa foi dele. Você dá risada do árbitro de vídeo, filha da mãe. Você vai ver. O encrenca no ar. Vamos nessa. Pisa, pisa, pisa. Pelo amor de Deus. Não, eu tô indo pra praia. Eu sou ignorante, cavalo. Tá indo pra praia. Tá trabalhando. Você que tá vendo eu trabalhando, eu tô na praia. Isso aí é irmão do Ricardo. Rapaz, deixa de ignorar. Olha lá, Dinei. Contagem. Deixa do outro. Eu tô trabalhando com a fome do cabrinho. Eu tô trabalhando. Eu tô na praia, tá pra mim. Ai, caralho. O senhor perguntou se tava trabalhando. Eu tô trabalhando. Ah, seu cavalo batizado. Seu cavalo batizado, agora tem que ser. Ah, meu Deus do céu. Cavalo batizado. Ah, meu Deus do céu. Ó, quando você mandar sua mensagem pro encrenca, coloca a cidade que você tá falando. Que que foi? Nossa, mano. Que isso? Que isso, velho. Eu sou o Tatola do meu. Olha, olha isso, olha isso. Você que tem casa. Olha, mano. Quase pegou do Tatola aqui do meu lado. E mim também. Você gostou? Tá maluco mesmo, velho. Tá maluco. Tomei mó susto, biscoizinho. Tomei mó susto, velho. Pisa, 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 pisa. Ah, fé maria. Olha o que esse menino tá fazendo. Você já viu, Ricardinho? Não. Você vai se surpreender com o que ele tá fazendo. Ele tá nadando de motinho. Ele tá fazendo a lição de casa, velho. Legal demais, velho. Legal? Tá fazendo o dever da escola. Isso aí tem que fazer em casa. Lição de casa, não lição de moto. Lição de moto. Meu Deus do céu. Aí, Gabriel, Argolo, Bahia. Nossa, que legal. O Vanildo é o pai dele. Grande abraço a todo mundo. Parabéns, moleque estudioso. Olha lá. Tá lá na Índia. E o capacete? Tem que pôr o capacete. Na Índia não precisa de capacete. É, mas o chão é puro. Todo lugar precisa. Edilane, Santa Rita. Olha o Tami. Vai, vai, vai. Não. Chegou bem. Chegou bem. Podia ser pior, não podia? Podia. Podia ser muito pior. Segurou, só ficou e foi. Tá bom, tá bom. Olha, é difícil fazer isso, porque quando você tá meio fora do peso, é tudo enganar, velho. Mas, ó, parece um seis. Nota seis. Nota seis? Seis? Seis. Pacotou. Pacotou, pô. Já é, não passa dinheiro, não. Põe outro, põe outro. Põe outro. Põe outro. Boa. Vamos lá. Deixa eu ver o que vem. Deixa eu ver o que vem. Deixa eu ver o que vem. Pisa, 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 pisa. Olha lá. Olha o Maldívia. Não. Ih. Olha só, velho. Olha. Doeu, hein? Doeu. Ele dá uma ficada ali. Ele bate ali a perna primeiro do ossinho. Ai, ai, ai. Eita, diacho. Eita, diacho. Doeu o quarto. Vamos lá? Encrenca no ar. Já avisou no grupo que o Encrenca tá no ar? Pode avisar. Olha o que vai acontecer aí. Olha só o que vai acontecer. Ele nem largou. Largou. Largou em cima dos caminhos. Caiu, já. Voltou. Ainda bem, né? O Angelo quase fez isso uma vez. Nossa, Jéssica. Farroupilha. Rio Grande do Sul, Jéssica. Olha aí, Jéssica. Olha lá. Ele foi. Fez a volta e voltou. Olha, olha, olha. Nossa. Ainda bem que ele não pegou a altura. Ainda bem que ele não pegou, sabia? Eu ia se estrupear com a altura embaixo. Olha a galera correndo. Olha a galera correndo. Será que ele... Deve ser iniciante, né? Às vezes não. Às vezes vem uma corrente de ar. E ele tá sozinho, então não é iniciante. É loucura, loucura. Loucura, loucura, tia. A Sinara também mandando abraço. Ceará, Juazeiro do Norte. Que legal. A rede de TV no Brasil inteiro. Vai, rapaz. Uma roda só. É. Anda com as duas. É mais fácil. E a da frente. Olha a bola. A bola, a bola. Ah! Posso falar? Isso é falca. Se fosse... Ou pênalti. Se fosse o Itaquerão... Ah, é pênalti. É brincadeira. E vai... Vai uma, vai duas. Olha quantas bicicletas, Denis. Uma, duas, três. Tem duas atrás do muro. São cinco, então? Cinco bicicletas, Denis. Pepino! Cinco bicicletas com a geladeira. Marrone. Esses são os verdadeiros brunes marrone. Esses são. O resto é tudo cópia. Tudo cópia. Pisa, 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 pisa. E aí? Isso. Sabe o que é isso? Ah. Fica pedindo carreto no vizinho que tem picape. Não pode ter um vizinho com caçamba. Você não pode comprar um carro com caçamba que alguém tem uma geladeira, um sofá para carregar. Posso falar? Eu sei disso. É um inferno. E nesse caso foi a sala inteira. O cara levou a sala inteira. É só amarrar uma cordinha lá, pessoal. Comprata um carreteiro, um garreteiro, de verdade? Carroceiro. Pisa, 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 pisa. E esse cara? Dá uma olhada o que ele vai fazer. Olha a velocidade do negócio. Olha a calça. Queimou, hein? Queimou o joelho. A canela, não foi? Até tossi, velho. Pega a calça. Já pôdei. Pega a calça dele. A canela queimou. Aí, a canela pegou ali a anela. Olha lá agora a canela. Vai chegar com o joelho todo rato, todo vermelho em casa. As cuecas vão cair. As calças vão cair. Já caiu. Como vai explicar? É muito avisada, velho. E agora? É o negócio da China. Eles sempre aram um esqueminha. Olha lá, o cara tá dormindo na escola. Tirou. Tirou a cadeira. Como é que o outro não caiu? Ele tava esperando já. Tava tudo combinado. Não é não, Cartinho. O combinado era pra pegar esse cara aí, ó. De preto, não o outro. Olha lá, tira que ele tá dormindo. Vai lá e puxa a cadeira. Só que o cara tava... Ele já tava preparado. Ele já tava preparado, ó. Olha lá. E o torto aqui caiu. Eu tô quase com o Ricardinho. É isso aí? Hoje... É negócio da China, é isso? É. É boa atuação, Ricardinho? Não, péssima atuação. Olha o que vai acontecer agora. Não, ele não vai ultrapassar. Presta atenção. Vem vindo um cara de lá, ó. E tem um cara em cima do teto do carro. Dá uma olhada, ó. Ele tá fugindo de alguma coisa, ó. Olha lá. E ele tá dando chute no vidro, ó. Dando ajoelhada no para-brisa, ó lá. Alguma coisa aconteceu, ó. Oxi. Oxi. E ó, ele corta os carros ali por fora, ó. Por fora da pista ali, ó. Pelo gramado ali, ó. Agora ajoelhada que ele tá no vidro, o cara, ó. 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 O que aconteceu a gente não sabe. A gente só tem essa imagem. Louco. Loutinho tem razão. Isso é pra deixar fofoqueiro louco. Louco, velho. Passa a notícia e você não sabe o que é. Carruela doente. Aí, ó. Carruela doente. Eu tô vendo o futuro. Negão, fale sobre o futuro, negão. Tô vendo o futuro do meu amigo Denis Mota. Arroba Denis Mota. Olha isso. Tá chegando o futuro? Tô chegando. Vocês não sabem dançar do jeito que eu danço a parte. Ó lá. Eu vou fazer uma dancinha no meu Instagram que tá aí na tela já. Que lindo, bicho. Ó lá. Beijo pra você, Jeló. Arroba Denis Mota. O que que vai acontecer? Ah, esse cara é um daqueles truqueiros. Olha o que ele vai fazer ali, ó. Ó, ó. Ó lá. Fala que é mentira. É verdade. É mentira. É verdade. Ó lá o que ele faz. Esses moleques são bons, né? Ó o que ele faz. Ó lá. É verdade. É o mestre da edição, né? Mestre da edição? É. Vocês não podem acreditar nessas fotos de montagem. É coisa de computador. Gente, isso não pode ser. É montagem, mas é boa. O chifre. O chifre é verdadeiro. O chifre é verdadeiro. Pepino pra ela. Ó lá. Pega o pepino. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Faz bem o pepino. Pega. Além do pepino, tinha uma cobra. Mas se passa um azeite ou um sal, tá que vai? Com cobra? É de verdade, a cobra é de mentira. Mentira. É de verdade, meu? É de verdade ou é de mentira? Ele tá falando pra ela. Pepino faz bem. É de mentira. É de mentira. É mentira, é mentira, é mentira. É de borracha. É de borracha. É de borracha. Ela tomou um susto, velho. Mas é de mentira. Tomou um susto. Ó, valendo mil reais no encrenca hoje. A hashtag encrenca em família, hein, Catinho? Você tem que gravar um vídeo colocando uma calça sem usar a mão. Que nem esse cara tá fazendo. Ó, ó lá. Ó. Não pode usar a mão. Não pode usar a mão. Tem que colocar a calça sem usar a mão. Faz o vídeo, posta na sua rede social e põe a hashtag encrenca em família. Você pode ganhar mil reais hoje. Exatamente. Ó o moleque, mandou bem demais. Ó o moleque, ó lá. Não pode relar na calça. Não pode pôr a mão na calça. Tem que colocar a calça sem pôr a mão. Grava o vídeo, coloca a hashtag encrenca em família. Mil reais no final do programa. É isso aí. Certo? O Denis já fez isso várias vezes. Eu já fiz isso. Você não consegue. Eu só não gravei porque não tava concorrendo. Eu não posso concorrer. Por isso que tá com essas costas. Ó, a galera de casa já tá mandando. Eu quero ver, piloto. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a galera mandando. Pôr a calça sem pôr a mão na calça. Olha lá, o David Marcelo. Olha o cachorro. Vai, vai. Vem a calça. Boca e uva, Minas Gerais. Vai, David. Começou bem. Tá certo, ó. Tá certo. Não pode pôr a mão na calça. Não pode pôr a mão. Não pode pôr a mão. E agora, e agora? Agora travou. E agora? Vai lá, David. Olha lá. Então de couro. Subiu bastante já. Olha lá. Tá aí no meio, David. Olha lá. Olha aí. E o cachorro. Não vai pisar no cachorro. Não. Quase. Olha lá. Cláudio Silva de Cação Gonçalo, Rio de Janeiro. Tá tentando pôr a calça. Olha lá. Tá subindo, olha lá. Tá subindo. Tá subindo. Olha lá. Olha lá. E é calça jeans, velho. É mais difícil. Olha aí. Olha lá. Será que ele editou, mano? Não. Não? Olha lá. Aê, moleque. Rapaz. Mandou bem. Mandou bem. Mandou bem. Você grava a sua e manda com a hashtag encrenca em família. E esse aí? Mandou pra onde? Nossa senhora. Mandou mal. Vocês viram? Eu vi. Olha lá. Ele vai pegar um negócio ali. Parece. Ixi Maria. É muito tonto, velho. Parece o Felipe Jaquete. Quando ele vai pular e cai assim. É muito tonto. O encrenca no ar. A família brasileira já sabe onde é que é o endereço. Pô, sabe. Todo mundo sabe. Aqui você vê oito da noite. Domingo. Olha lá, dona Maria. Vai. Essa aí. Pode ser essa também. Pode. Você escolhe. Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Tá bem ensaiadinho. Tá bem ensaiadinho. Vai me desculpar o meu satiná. Essa menina é um desenho no céu. Olha lá. Que tu pinto um jogo fora o pincel. Jogo fora o pincel. Jogo fora o pincel. É muita alegria. Aí borrou, né, velho? Aí a tinta caiu e borrou. Jogo fora o pincel. Não era pincel, não pintou com a vassoura, hein, velho. Não fala assim. Não fala assim. Próximo, vamos ver. Que isso, cara. Só carro novo, hein. É uma corrida. É uma corrida. Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho. Vixe Maria. Oxi. Mas você vê que eles estão correndo com um carro só antigo, né? É. E não parece ser muito rápido, rápido, né? É, mas acho que eles botaram aquele fluido, tá ligado? Olha lá. Todo mundo correndo. Mas é legal que eles estão numa pista, velho. Isso veio por fora. Não estão correndo na rua. Isso é legal. Vai colocar esse feno no meio do caminho. Se não ia no muro dele. 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 Ainda bem que ele foi só no feno. É. Capotou. Capotou. Se não tivesse o feno, ele tinha só raspado. Só. Só. Afe Maria. O acidente desse não machucar ninguém é incrível. É incrível. Muito bem. Vamos lá, encrenca. Vamos com tudo. Pisa, 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 pisa. Não. Nossa. Brilho, velho. Para tudo. É alto isso aí, velho. Alto demais. 5 metros. Mais de 5 metros. Nossa. Muito alto. Mais de 5 metros. Mais de 5 metros. Afe Maria. O joelho não aí, ó. É, ele caiu de... Tem que dar um pé, né? O outro nem para dar uma seguradinha. Quebrou, não quebrou? Quebrou, quebrou. Esse cara aí é... Esse cara é um panaco. Esse cara é um babyloid. 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 Esse cara é um babyloid. É um babyloid. O que é isso aí? Isso aí é o seguinte. Eles estão tentando tirar a árvore. Olha o que vai acontecer, Camila, velho. Dá uma olhada. Olha lá. Ufa, tira. Você viu? Não, vou falar para vocês. Vocês ficam assustados, né? Mas não aconteceu. Ela não morreu. Morreu, mas passa bem? Não, mas o que pegou foram as folhas. Não foi o tronco principal. Ela conseguiu. Feriu a cabeça, o braço. Mas está viva. Foi só um espalhador. Que bom. Olha, parece um desenho animado. Morreu, mas passa bem. Mas passa bem. Isso é importante. É isso aí. Morreu, mas passa bem. Você viu que coisa? Oh, é louco isso, mano. Aí, ó. Polícia atrás de bandido. A polícia entrou. Bandido. Isso aqui no Brasil, ó. Olha lá. E o caralho que ele fez? Olha aí, ó. Ele entrou no posto e deu a volta aí, ó. Se mandou, velho. Olha lá. A hora que a viatura para ali, ele vai pela frente. Mas ele pode falar. Ele deu sorte aí. Você pega um policial invocado e dá um tiro nele mesmo. Fugiu. Largou o tiro lá. Ladrão safado. É, é. Boa, boa. Um encrenca no ar. A família chegando para assistir o encrenca. Então vem. Pode chegar. Pode chegar. Hoje eu estou aqui no Grand Canyon, mano. Grand Canyon. Grande cara. Grandes caras. E aí, hoje eu estou aqui no Grand Canyon, mano. Música do Joganica. É música que ele fez uma música, ó. Vai ter neguinho invejoso falando aí. Essa perna é pedreira do Joguinho Garcia, do lado da Bosch. Eu estou no Grand Canyon, mano. Eu estou no Grand Canyon, mano. Olha que legal. Eu estou no Grand Canyon, mano. Eu estou no Grand Canyon, mano. Eu só não vou tirar foto da cara dos presidentes ali, porque o segurança está vindo aí. O que você vai fazer? Vou falar que estou esperando o meu tio. Vou falar o meu tio Nelson inglês. My uncle. My uncle. My uncle. My uncle Jackson. My uncle Jackson. Hello. How are you? I'm waiting for Michael Jackson. Michael Jackson. Quem? Hello. Quem é que você está esperando? Uncle. Uncle. I'm waiting for Michael Jackson. Oh, I'm waiting for Michael Jackson. Boa demais. Boa. Boa demais, Joganica. Só tem maluco. Só tem louco, velho. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ver. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai. Mano, meu Deus. Mandou bem. Conseguiu ultrapassar o carro. Mas como é tonto, velho. Ele errou o tempo do carro. Ele passou por cima do carro. Está vivo. Deu certo. Olha. Repara só. Ele erra o tempo. Ele erra. Dá um pulinho antes. Olha que ele dá o pulinho. Não ia conseguir. Pegando o joelho. Olha lá. No meio do joelhão. Veste Maria. É cada uma. Mas levanta. Levanta. Vai. Pronto. Então deu certo. Que desempenho. Que desempenho. Fabuloso. Fabuloso. Ai, que bom que a filha perdoa ela. Ela está molorrendo. Vai molorando filhando agora. Vai, meu água. Vai. Corre. Corre. Vai, meu. Vai, meu. Olha lá. Você está tão risada. Para que ele não queria se molhar. Saiu correndo. Olha lá. Meu Deus do céu. O tênis vai ficar com chulé depois. Nossa. E essa água agora? Pior que ele não trouxe outra puta de roupa. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Vai ficar cheio de areia. Vai ficar cheio de areia, velho. Cada um. O encrenca. Vamos nessa. O encrenca não para. Olha o que vai acontecer agora. Está pegando fogo, pichão. Eu vi esse vídeo. Você entendeu? Eu achei que tivesse arrancado a mão do cara. Eu também. Ele está com uma luva. E ele joga a corda. O cavalo passa tão rápido. E ele fica segurando a corda. Olha a fumaça que sai da luva dele. Juro por Deus que era a primeira vez que eu vi a gente tinha cedo a mão. Olha lá. Olha a luva-gosto. Eu fiquei com ele de olhar também. É por causa do atrito? É. A corda com a luva de couro. Olha lá. E tem um mecanismo na cela que enrola a corda, sabe? Quando ele joga. Entendi. É isso. Pelo amor de Deus, velho. Tão louco. Você viu? Parece aquela lente que você põe no solo assim. Tão louco. Ué, pediram para ele derrubar o muro. Mas assim... Falaram que não tinha verba. Aí ele falou, tá bom, eu dou jeito. Não. Eu vou falar para você. Eu não faço isso aí mais nunca na minha vida. Esse cara é xarope. Olha isso, cara. O cara faz isso uma vez na vida só, Tatóla. É, depois... Você tem razão, hein, Carlinho? Uma vez... Olha lá. Olha o que ele vai fazer. Ele está com uma roupa ali, ó. Pode enroscar as pernas dele. Parar esse pijama. Ele vai destruir o bagulho, velho. Mas olha onde a altura do... Louco, louco, louco. Louco, a tia tem razão, louco. Zap, 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 zap. Zap, 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 zap. Crenca para a família brasileira. Vamos, me dê, me dê para a parte. Isso é legal, isso é legal. Chuta, chuta. Olha, olha agora, olha agora. Dá um abraço. São seis irmãos na família. Ai, olha que beleza. Esse só mostrei dois. São gêmeos, vocês são gêmeos. Mas na realidade são seis irmãos. Boa. Befeitos de novo. Olha lá que legal. É muito legal. É muito legal. Ai, que tudo. É muito legal, muito bom, muito bom. É isso que devia acontecer sempre. Pisa, 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 pisa. Deveria acontecer isso no futebol sempre. É verdade. Ah, eu adoro isso. Música ruim. Não, música boa. Vocês vão ver que é ruim. Vamos ver. Olha que legal. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. Para fazer amor e também amar. Para fazer amor e também amar. O Deus acende a minha estrela. O Deus acende a minha estrela. É boa demais. Muito boa. O Deus acende a minha estrela. Olha lá. Olha. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. A agradeço a meus pais e meus falsos também. A coragem que eu tenho. Sei que muitos não tem. Nesse mundo tão triste. O que eu quero é viver. Para quem não entende, nada posso fazer. Eu nasci para brilhar. 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 Para fazer amor e também amar. Para fazer amor e também amar. Eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar Falzinho Bateu Interlagos, isso. É o final da reta principal. Ele vai fazer o S do Senna. Senna resolveu fazer o S antes mesmo. Ele ficou com medo, né? Aí lá, fez a primeira perna do S e ele mesmo fez o S. Ele queria entrar derrapando no S. Nossa! É, deu uma batidinha, vai lá. Ele queria entrar derrapando no S e foi embora. Você viu que tinha uma placa ali, né, branca, assim, no vidro? Você viu? Estava escrito Ventes. Está vencido Ventes. Zap Zap no ar. É a freira? É uma freira doidaça. Não, é o Batman. Olha lá. É uma freira ou é o Batman? É uma freira. Fui mal educado, Angelo. Olha, meu. Olha a freira. Que isso, meu. Ainda bem que eu não cometi nenhum pecado. Você tem certeza disso? Está de brincadeira. Véia besta. Véia besta, não. É a freira, pô. Não fala assim da irmã. Deixa pré-sa, xia, 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 xia. Eu estudei em Colégio de Freira. É Circo, isso aí? Eu nasci para brilhar. Esse cara é bom demais, velho. Sabe o que vai acontecer aí? O que? Ele é um equilibrista Ele é um cara que nunca tomou um ponto Nunca Ele sempre fez isso aí Ele tá dançando na corda ali Na corda E não tem rede embaixo É isso Como não? Não tem rede Opa Você tá correndo o cara? Não Olha o cara lá Ele vai levantar agora Levantar e vai sair andando Quantos metros ele saiu? Quasei seis metros, eu acho A última informação era seis, né? É isso Olha lá E olha o que aconteceu Saiu bem atrapalhado Ele saiu atrapalhado, velho Quebrou o braço Mas o que aconteceu foi que o Cabo O Cabo afrouxou Foi o Cabo mesmo Eu também achei que foi o Cabo, sabia? Olha lá, Aline É verdade O Cabo afrouxou A Aline falou que ela nasceu pra brilhar É muito boa eu nasci pra brilhar Muito boa eu nasci pra brilhar É péssimo eu nasci pra brilhar Olha lá, Dave, olha lá Monção, Maranhão O cara mais saiu de pé, olha Olha lá Mas você viu o que aconteceu foi que o Cabo afrouxou É verdade Alguma coisa quebrou lá em cima Impressionante Boa, boa Mas tá inteiro O que que é isso aí? Não sei Ah, era isso aí Morreu, mas passa bem Morreu, mas passa bem Morreu, mas passa bem É, né, Daniel? Morreu, mas passa bem Morreu, mas passa bem E agora? Você viu isso, Dennis? Não Você não lembra disso? Não Olha só O que que acontece? Olha só Meu Deus É um trem Ah, é um trem? É um trem? É um trem? Olha a menina Olha a menininha Olha a menina Olha como é a filha da mãe Será que ela achava que era o pai dela? Pode ser Você gostou, né, Javorente? Você gostou, Javorente? Minha Japinha Mil reais Pisa, 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 pisa Vai, 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 vai Olha aí Grava o seu vídeo Vincendo uma calça Sem usar as mãos Olha como a menina Ela tá fazendo A Diany do Santos Afasta essa mão, hein Olha lá São José Põe a mão Você pode ganhar mil reais hoje Posta seu vídeo Vai, tá conseguindo Com a hashtag Encrente e Família Mandou bem demais Essa menina Vai, tá acabando seu tempo Vai, tá acabando seu tempo Decidiu Olha lá Arrasou, velho Vira aqui Olha Aê, ó Quem vai levar mil reais É o mais criativo Vamos mandar Estamos esperando seu vídeo Faz também Olha o review do de Osasco Tá todo mundo concorrendo A mil reais No programa de hoje Aquilo da mãe Não põe a mão Não põe a mão Ele tá segurando a calça Com os dedos do pé Aquilo não é um dedo Aquilo é um garfo, velho Você viu É um torniquete Meu Deus Olha lá Olha, subiu, velho Mandou bem, querido Parece uma linguiça Esse no final Não precisava, viu Essa recolada Não precisava, valeu, irmão Manda o seu vídeo também Oh, louco, bicho Olha o que vem aí Eu adoro isso Vamos ver Vamos lá Louco, bicho Vamos ver, oh, louco, bicho Não, não Não insiste Não, não, não Tô falando que não Não, não E não me incomoda mais Que isso? Pra que tanta violência? Quem era? Era um louco Um louco insistindo Falando que aqui Era o número de um hospício E o que você falou pra ele? Eu falei que não era Porque nem telefone aqui tem Ela cutuca o louco Ela cutuca o louco Tá louco? Essa Juliana é doidona Adorei Um beijo pra Juliana Louco, bicho Louco, bicho E lá vem outro Encrenca Não para Não para Não para Não para Aí o Tiago de Mauá Não para Olha lá Sabe o que vem agora? O ombro, amigo Vamos lá Vamos ver o ombro, amigo Lá no trenzão Coitado, tá com sono Acabou de almoçar Acabou de almoçar Acabou cedo Faz trabalho, ó Eita, diabia Já caiu Olha lá Olha lá Olha lá O cara dormiu, velho Tá certo? Tá com sono? Ele se enxergou É muito abusado Moço Moço Olha lá É só sono, tia É a menina se empalha Mas em Selimbaba Olha lá A menina simpática Virou pra lá Olha lá Meu Deus do céu Oi Olha a gafa A tia nem ligou Tá numa conversa lá A tia tá numa conversa, mano Quer ouvir a conversa da tia, é? Olha lá Olha a tia, meu Olha a tia no telefone Vem aí, ó Vem aí Olha lá A gafa Só falta ela pedir pra mulher Desligar o telefone, né? Olha a gafa Pelisca ela, gafa É fulgada demais, velho É o programa da família brasileira Que creque, hein? Olha a mulher abraçou ela Vai rolar o conchinho da gafa Como tem gente boa, não tem velho Como tem gente do bem, né? Gente do bem Não largou a conversa, hein? Olha lá o carinho da Rafa Olha lá o carinho da Rafa Olha lá Olha lá o carinho da Rafa Olha lá Olha lá Tá aparecendo o Murilo na minha cama Gente, mas é verdade Ela não conhece a mulher, cara Não conhece Não conhece A mulher é muito gente fina Putz, é que sensacional Olha aí, ó Já tá babando Tá babando da mulher Muito bom, cara Muito bom Pediu pra desligar o telefone Um grande beijo pra essa senhora Que a gente não sabe nem o nome dele, velho Muito bom, muito bom Ah, o tosador É legal demais Muito bom Esse é fulgado demais Vamos ver o tosador Olha o Caio Ele vai mexer no cabelo de alguém Ele é fulgado Olha lá o que ele vai fazer É só o pezinho Deixa eu tirar o pezinho Ai, papai É só o pezinho Deixa eu tirar o pezinho Não Deixa eu tirar o pezinho Deixa eu tirar o pezinho Papai Papai É o tosador do engrenca Um abraço pro Caio Ah, sensacional Muito boa, muito boa Nossa senhora É muita risada, velho Olha lá Acre Tudo que rola na semana Você fica aqui Principalmente o Furando Fantástico A Glace A Glace, campeã do BBB Voltou pro Acre Ah E foi esperada pela cidade inteira É esta Olha lá Vamos ouvir Compartilhão, convite e tal Ela quer festa Ela gostou das festas É, gostei da festa E gostou também de dar o primeiro autógrafo da vida Olha lá Aconteceu Nossa, nossa, nossa Isso é inédito, hein? Isso é exclusivo do engrenca Por enquanto Olha o maluco A nossa câmera não desculpa de você E ele também não, né? Olha lá Ele é o namorado dela lá dentro, né? Isso aí é no aeroporto Lá no Rio Branco, no Acre Foi ela chegando, né? Esperando ela Virou celebridade, né? Virou celebridade E com um milhão e meio agora no bolso, né? Olha só, tem a mais nova milionária do Brasil E ela é muito pobre, né? Ela ganhou esse um milhão e meio E pra ela vai fazer uma diferença brutal Olha a filha dela Ela não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz Olha ela aqui no meio, cara Olha a multidão Teve carro aberto O prefeito recebeu Todo mundo lá E vou te dizer Passou fome quando criança Esse é o detalhe, né? Isso aí A gente mostrando Como foi a chegada da bençadeira do BBB Lá lá Dos pessoal lá do outro lado E olha lá como é que eles estão Você tá vendo muito antes aqui no link Você viu o que tá escrito na tela ali? Eu vi Furando quem? Não viu? E ela tá abraçada na bandeira do Acre, né? Boa É, legal, né? A gente vai mostrar a casa dela É mesmo? A casa dela é super simples Gente! 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 Olha ela aí, ó Tá assustada, né? Óbvio, né? Imagina, ela ficou Essa é a casa dela, Totó Essa é a casa? É Meu Deus do céu E ela disse que não vai se mudar da casa Ela vai dar uma reformada Com o dinheiro, mas não vai mudar também Não vai mudar Ela vai dar uma ajeitada boa nessa casa aí, né? Olha lá E pela minha casa E a menina é gente boa Parabéns pra Gleice Parabéns, parabéns Legal Todo mundo apostava no Kaysar, que é o sírio Mas ela ganhou mesmo Parabéns pra menina E que ela aproveita o dinheiro dela Com muita saúde É isso aí São Paulo também, ó No mesmo assunto Fim da polêmica O Tiago Leifert saiu da geladeira da Sônia Abrão É isso aí Foi isso? Foi E ele reclamou no programa Perguntando por que eu não coloquei a Sônia Abrão Que eu não imitei a Sônia Abrão Ô, Sônia Abrão Me tira da geladeira, Sônia Abrão Tava gelado lá? Ela falou que eu nunca vou sair da geladeira Será que ela tirou? Será? E aí, toda vez que eu fazia o olhinho puxado Eu chorava É que ela gostava do Pial Ela corretava muito ele Tem o Tiago aqui na nossa geladeira E ele acompanhado do Boninho Eu também acho que é melhor sair Já acabou mesmo Valeu Teve muito melhor esse ano comandando o programa Do que o ano passado E vai ser assim a cada novo ano Com toda certeza Nossa Olha Ela recebeu muitos vídeos das pessoas pedindo Falando do Tiago Até a mãe dela mandou vídeo É verdade Olha o Felipe O Tiago está livre Está livre Olha lá o Tiago saindo da geladeira da Sônia Aêêêê Ele falando, olha lá Olha ele falando Aí moleque Ele falando Valeu, Sônia Abrão Beijo pra vocês aí Obrigado pelo carinho com o Big Brother Brasil Eu sei que é um jogo que mexe com emoção Com paixão É sempre assim todo ano Beijo carinhoso mesmo Valeu pela força Valeu, Tiago Um grande abraço pro Thiago Lai, virou tu pra Sônia Abrão Amanhã 3 da tarde Tem Sônia Abrão aqui na RedeTV Exatamente Isso aí aconteceu na Rússia Foi uma polêmica durante essa semana Será que os russos estão treinando o urso Pra Copa? Olha o que esse urso vai fazer Isso é um jogo lá na Rússia Segunda divisão E os caras falaram que iriam até usar O urso na Copa Na abertura da Copa eles queriam usar Só que aí veio uma polêmica dos métodos Que eles estavam usando pra treinar o urso Porque o urso tem aquela paciência Que a gente já conhece Com as ginastas, imagina com o urso Mas o comitê já falou que não vai usar o urso na Copa do Mundo Isso é um urso real Esse é um urso de verdade Eles estavam levando o urso pra ele já se acostumando Com o ambiente de estádio Com as pessoas, com tudo Mas parece que um monte de gente reclamando Não vão usar na Copa Rolou na semana, mas não vai rolar na Copa Exato Aí o juiz vai lá e pega a bola Falei, eu preciso começar o jogo E aí ele bate palma E faz a galera bater palma Mas é bonito o bichão Olha o tamanho dele Mas é grande demais A unha dele Tudo que rola na semana Você fica sabendo aqui no Encrenca Mais uma, Estados Unidos Olha só O carro atingiu a tubulação de gás E a câmera registrou uma explosão da casa Tá vendo esse carro branco aqui? Olha o policial passando Olha a explosão, velho Olha a explosão Ele tava em cima da tubulação de gás Olha, olha o policial foi atingido pelos destroços ali Olha, pela outra câmera agora Destruiu a casa inteira Também? E pelo jeito que o cara tava andando O policial parecia que tava tudo controlado, né? Você viu que coisa? Ele achou que tava, né? É Porque eu falo, não tá nem cheirando Olha lá, olha lá Tranquilão Nossa Quase pega fogo no cabelo do policial, cara Porque vai madeira ali Olha lá Olha isso Impressionante Aí a polícia chegou Corpo de bombeiro Ninguém se feriu porque já tinha acontecido o acidente E já não tinha ninguém se ferido Então E a casa É, a casa Olha a casa que sobrou Sobrou nada, né? Não sobrou nada Nada Explosão nos Estados Unidos, ó Tubulação de gás Olha o perigo Um carro entrou dentro dessa casa Que já nem existe mais E olha o que sobrou da casa O aquecimento lá nos Estados Unidos A maioria é feito por calefação a gás, né? Nossa, véio Que explosão, hein? Que explosão Ainda bem que não arroi ninguém Deu tudo certo Pisa, 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 pisa O encrenca no ar Você fica sabendo de tudo Brasil O cara inventou uma trava anti-roubo de moto Que promete resolver o problema de segurança Como é que era? Vê aí, ó Olha isso Mostra aí pra gente Olha o que é Ó Cês aí que tá pensando em roubar a moto E galera, ó Cês tomam cuidado, viu? Que o bagulho tá ficando doido do seu lado Olha, senta só Ó o que o cara fez na perna Ó, ó Nossa Você vai ver o peixe Pisou no pedal Já disparou o negócio Aqui, ó Ó lá É como se fosse uma ratoeira, né? Olha, é pontudo aí Não sai Não sai, né? Se ele traz o outro sai Só o médico pra tirar, irmão Só o médico pra tirar Parece um rabo de escorpião, né? Médico? Isso é só cirurgia, véio Cês aí que tá pensando em roubar a moto E galera, ó, cês tomam cuidado Olha lá O bagulho tá ficando doido do seu lado Agora ele não pode tomar uma cachaça E esquecer do pedalzinho que ele fez, né? É, perigo é pra ele mesmo também, né? É bom ele ficar esperto Se ele tomar uma cachaçinha a mais Não vai lembrar De repente pega na perna também Pega na perna dele É um perigo E se pegar na perna É isso aí, rapaz Mas a que ponto estamos chegando, né? O cara tem que fazer uma armadilha Pra não ser roubado Pra não ser roubado China Motorista bêbado Perdeu o controle E atingiu o poste Além de bêbado, tava no celular Olha o que ele vai fazer Tem três postes ali do lado, não tem? Fica olhando a chegada do automóvel Ó, ó Eu vou freio Não tem mais E o perigo do lado, na pista de lá Tinha uma ali, ó Tinha uma botinha lá embaixo Tinha duas botinhas ali O cara tava bêbado E no celular Ó lá Levou tudo O canteiro Levou tudo, ó E o cara lá debaixo da moto Deu o maior sorte, véi Ó lá Impressionante Aconteceu na China Tá de brincadeira A polícia chegou na sequência Chamaram a polícia O cara tava completamente desgovernado Você vai ver aí Daí pra frente, ó lá Os caras passando Ó o cara saindo do carro Ó lá Esse é o motorista Esse é o motorista Estragadinho Ó lá Lá no fundo O que que eu fiz, ó lá Ó lá Pelo menos não atingiu ninguém, né? Aí o policial chega Ó ele aí, ó Já tá assinando Cadeia no malandro, irmão Não tem Não é igual aqui não Que vai pra não sei aonde Pra ver Essa semana Mudou De trânsito mudou Foi modificada E ficou mais rígida, né? Aqui no Brasil Tomara que fique mais rígida A lei da pessoa que for pegar Ó lá Olha o carro do cara Como ficou Dirigindo o Pêpa, né? Airbag abrido Ó lá Impressionante Ó, ó, ó Ele derruba tudo, cara De uma pancada, hein? Tudo Imagina se tem alguém ali, ó Tinha levado junto Cachaça e celular, né? Não vai dar certo nunca É um zap zap Tudo que rola na semana Você fica sabendo aqui Austrália Agora eu quero que você Que tá em casa Preste atenção nessa matéria Você saiu do meio, véi? Menos de 24 horas Pôs ataques E tubarão São registrados Ele se o final e ficou Aí depois de um tempo rolou Ó, depois de... Na Austrália Olha a prancha do cara É uma mordida isso, né? É uma mordida isso, né? É uma mordida, véi? Não, não, não É um sorgo Esse cara, esse loiro aí É o surfista Esse é o surfista É o dono dessa prancha aí O dono dessa É o dono dessa É o dono dessa Esse caso o tubarão pegou só a prancha Esse cara pegou a prancha Sai da água Aí o rio Billy picou Olha lá, olha ele vindo ali Olha a mordida do tubarão É um sorgo, velho Eu olhei ele e falei Pô, não pegou nem uma artéria Isso tá de boa, véi Olha lá, olha a perna dele Fui na perna dele Fui boa Olha o tamanho da mordida Era pra ter arrancado, véi Esse que tá vendo O cara lá embaixo O tubarão vazou Ele falou Então, não Ele foi atacado Ele foi nadando Que nem um louco, véi Sem a prancha Perdeu a prancha Sem a prancha O cara que vira mais brasileiro, né? Apesar de serem na Austrália, são brasileiros, né? É, olha o cara chegando, ó Esse aqui é o alemãozinho Com a prancha que é feia Olha agora Esse aí também tava no mar? Foi atacado também, olha lá Olha a perna dele Olha lá Olha, fez um furaço na perna do cara E um buracão ali Largou a prancha no mar Saiu nadando que nem um foguete E o pior é que o sangue vai chamando mais a atenção do tubarão, né? Só pra você ter uma ideia O campeonato foi cancelado Depois desses dois ataques Lá na Austrália Campeonato de surf Olha o tamanho da mordida Você vê a cara dentada É a boca do tubarão ali, rapaz Uma bocanhada aí Impressionante isso Isso foi na Austrália República Tcheca Tá vendo aquelas duas meninas ali? Olha lá A amiga A amiga fez uma brincadeira Não é amiga, é inimiga É amiga, cara Ela jogou a menina no ônibus Ela foi fazer uma brincadeira com a amiga Esse cara tava atrás Até parou, ó Pra ver o que tinha acontecido, ó O ônibus quase passou Por cima da menina, velho Eu achei que tivesse passado, Tatola Não A hora que ela cai Tem um pneu atrás Piloto, repete pra gente Repete, ó lá Deixa eu ver Ó lá Fica olhando agora, ó Não passou? Não, não Ela recolhe a cabeça deles E encosta no pneu do ônibus E não passa embaixo Olha só Meu Deus Numa brincadeira dessa A menina poderia tá morta Quase mata a amiga Numa brincadeira boba, bicho Boba Tá louco Aconteceu na República Tcheca, rapaz E as câmeras flagraram o momento exato Se passasse, já era Isso aí Abreu de Lima, Pernambuco Youtubers presos em pegadinha Pagam fiança de 15 mil reais Esse é um seriado, né A Casa de Papel A Casa de Papel O seriado é onde os bandidos Estivessem assim Com esse macacão E essa máscara do Salvador Dali Nossa, e agora Pra fazer a pegadinha Tô aqui com Belém Chega aí, Belém Ó o Belém Belém, tamo junto Chega aí, Paraíba Ó o Paraíba Minas Gerais Vamos meter o terrovo Olha aí, papai Eles vão tentar invadir Uma penitenciária De brincadeira Olha as ideias Então, a ideia deles É uma brincadeira Eles não são assaltantes Não são nada Mas eles vão invadir Sabe o que, Ricardinho? Uma penitenciária Uma penitenciária O que uma já é tenso Não dá, né A batata já tá assando Pra tochar Aí eles aí Antes de fazer a brincadeira Eles dançam O que foi Que salvou eles, Tatuola Foi esse vídeo antes Que mostrou que eles não eram bandidos A polícia pegou os caras Tenta aí, rapaz Você também Senhor, por favor Filma aí Não dá pra brincar com isso, pessoal Nem deve Sim, eu errei Peço desculpas Até pra Essa parte policial Porque eles trabalham No clima tenso E o cara chegar lá Brincando De macacão Fala sério, né Eu tenho consciência No meio Na parte de sala É, pessoal A foto tem que tomar cuidado, né Tem que tomar cuidado Olha eles dentro da cadeia Mas a foto ficou boa A foto ficou boa, hein Tiveram sorte, né Tiveram sorte, cara Podia ter tomado um tiro Podia ter sido muita coisa É verdade Isso aconteceu aqui em Santos Olha lá Olha lá Tem o volante e tem o piloto Entendeu? Tem o piloto e o volante A família Já tem uma calma Olha lá Ela tá massacrando a adversária Massacrando a adversária Adversária do Panamá Exatamente E ela tá lá, ó Brincadeira, rapaz Olha lá E ela vai pra cima Opa Mais um Mais um Caiu de novo Caiu de novo Aí ela fica completamente Croque a menina, ó E a Rose e o volante Tá lá, ó Olha lá Olha o pro técnico O técnico que falou não Aí ela joga a toalha Joga a toalha Desistiu E se você é um lutador Joga a toalha Aê, ó Boa Mantendo o título mundial Legal, né Boa Muito legal Boa Parabéns pra Rose e o volante Tudo que rola no planeta Você fica ligado no encrenca China Motorista bêbada Pra variar Eita Bateu em cinco carros Vai ficar seis meses na prisão É assim que tem que ser mesmo Tá bêbado Cadê ela? E não matou ninguém, hein Olha ela chegando Nossa Você acha que é só isso? Olha o que ela vai fazer agora Tá bom, bati no carro Olha, vou fugir Aí ela Sai do carro deles E xingando ainda Batendo nos caras Ela quer bater nos caras, ó Essa? É Olha lá Cinco carros Seis meses na cadeia Olha o bafômetro Olha o bafômetro dela Faz o bafômetro Olha lá Tá tudo vermelho 160, ó lá Tá numa cachaça, hein, pia Tá alto pra caramba Acertou Acertou Olha como ela chegou Dá uma boiada Olha aí, ó Nossa, velho Eu vou fugir Eu vou fugir Eu sei, eu vou fugir Olha o bafômetro dela Nossa Olha isso aí A importância de usar o cinto de segurança, ó Olha lá Ó Ó, vocês viram? Você viu como o negócio é rápido? Acontece num piscar de olhos Ó Isso é na Inglaterra Pra quem não sabe Na Inglaterra, dirigir do lado de cá, ó É o volante do lado direito Olha lá Ó o cara, sem cinto, ó O amigo brincou, ó O amigo dá uma freadinha e ele já bate a cabeça no vidro Já vai direto Cabeça dura, porque quebrou o vidro Quebrou o vidro Olha lá Por isso que tem que usar o cinto de segurança Olha lá o vidro quebrado Mas no cara tem uma cabeça dura, né? Puts, meu Porque não fez nem um cortinho ali Olha lá Lá vai ele Você viu só? Que é isso Que coisa Num piscar de olhos ele bateu a cabeça no vidro Impressionante Inglaterra Vento faz ladrões perderem todo o dinheiro roubado Ah, não é possível Isso é mentira Tá bem na Inglaterra isso Olha o cara aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Cachecol Ih, olha o dinheiro voando Olha lá Eles cobraram 15 mil libras Olha o desespero dele É um dinheiro danado isso aí Olha lá É dinheiro pra caramba E o vento vai levando ali o dinheiro Olha ele segurando nas calças Olha lá E aí ele fala Eu sou ladrão, o que que eu faço? Olha lá Aí, então Quando ele anda, descafa Continua voando, olha lá Olha o dinheiro voando embora Meu Deus do céu Merdeu, né? O assaltante foi lá Olha lá Roubou E ele vai passando aqui, ó Bem feito Olha lá Olha o dinheiro caindo Começa a voar Voar Aí o cara ali vai catando, olha lá O cara já não tá nem aí também, ó Isso aí dá uns 80 mil reais, hein? Você vê? É dinheiro pra caramba 15 mil libras, tudo isso? Olha, é 4 vezes isso Faz a conta É mais de 4 É mais de 4 É 4,60 Você tá de brincadeira É Tô fora Você tá de brincadeira Nada Olha É isso aí O encrenca no ar A gente fica mostrando pra você Tudo que rolou na semana Tem tanta coisa no encrenca hoje Essa imagem foi linda essa semana Rodou o planeta, né, Dennis? Rodou o planeta essa semana Olha lá A mamãe gorila acaba de ter esse filhotinho Acabou de nascer Exatamente E ela tá beijando ele ali, ó Olha lá que bonitinha Dá uma olhada Olha o carinho Ela teve a mamãe gorila Teve o gorilinha Olha lá Ela tá dando aquela limpada na placenta E mesmo tempo beijando e segurando o gorilinha Olha o carinho Esse é o programa da família brasileira Olha o que ele tá grande Olha lá Olha a delicadeza que ela segura Não é verdade? O filho dela O carinho O olhar dela É demais O nome dela Da gorila Mãe É Calaia 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 A delicadeza que um bicho desse tamanho segura um filhote é incrível, né? Olha lá É o moco Que significa júnior O pequenininho Olha Ele cabe na mão dela, velho Olha Caramba O carinho É legal demais Olha o carinho, cara É impressionante Impressionante, cara Olha isso Acabou de nascer, ó Olha lá Demais Demais Ela fica ali com ele Olha, gente Olha isso, gente Olha Ela vinha todo ele, né? Olha, olha Confortável É mãe, né? Mãe é um negócio maravilhoso, cara Olha isso Ela faz com uma delicadeza incrível, né? Olha, olha, olha É bonito demais, cara É bonito É assim que o planeta tinha que ser É isso aí Cheio de carinho Cheio de amor, né? Não é verdade? Isso é uma aula pro ser humano, ó É isso aí Brincadeira, é isso? O macaco dando aula pra gente É isso aí Cara Um grande amigo 73 anos O comunicador Paulo Barbosa Que trabalhou no rádio aqui em São Paulo Na Globo Na Record Na TV Na TV Pô Morreu essa semana, cara Aos 73 anos Foi bem no começo da semana Foi domingo pra segunda passada Um grande abraço pra família aí Pro Paulo Eugênio Pra todo mundo Com seu improviso Sabia como ninguém Tocar o coração das pessoas Eu tô tendo no segundo amor Então eu tô muito feliz Isso é uma benção Simone Um beijo pra você Olha lá, cara Ele tinha perdido a primeira mulher Isso E casou com a Simone Olha lá É isso aí, Paulo Barbosa Paulo Barbosa Vai com Deus, irmão Mais uma Juiz de fora, Minas Gerais Motorista se arriscou E travessia de linha ferro E detalhe é o seguinte, Ricardinho Tem ali um sinal Tem, tá piscando aqui, ó Tem uma cancela Olha lá Ele vem na contramão Pra não ficar preso na cancela Pode ver, ele tá na contramão aqui, ó Que pressa é essa? Nossa, velho Que pressa é essa, hein Olha isso, ó Se você analisar Do lado direito ali Onde ele entra Tem a cancela As luzes ali, ó E do lado oposto também Tanto é que ele desvia Na hora que ele sai, ó Isso, ó O cara tem um parado Do outro lado, ó Nossa Tem um carro branco parado É verdade Tem um carro branco parado Do outro lado, ó O irresponsável, né? Se ele é pego ali, ó Agora, ó Ele vai passar, ó Nossa Nossa senhora, velho Ele deu uma sorte Ou ele tava com o telefone Ou tava desatento Ou fez de propósito, né? É safadeza mesmo Será? Pode ser, meu Deus Tô com você Zap, 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 zap Zap, 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 zap Zap, 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 zap Mostrando tudo pra você O encrenca São Paulo Vídeos mostram o momento da explosão Imposto de gasolina Na zona norte, negão Na zona norte Do lado da casa do anjo É isso aí Foi na Avenida de Mirim Perto da Engenheiro Caetano Álvares Foi uma explosão muito forte Olha aí Foi um posto de gasolina, né? Até então Aí é uma loja Essa loja é da frente do posto O posto tá lá Tá lá do outro lado Naquela padaria Que a gente acabou de ver Olha o que aconteceu Olha como ficou isso daí Isso era por volta de nove da manhã Nove e meia, né, negão? Sacudiu o bairro inteiro, tá, tô lá É mesmo Pô, teve apartamento de mais de um quilômetro Que rachou vidro Mentira É Que coisa impressionante Olha lá o que aconteceu E não foi a bomba de gasolina Que explodiu, né? Porque dá pra ver Que as bombas estão ali, ó Tá tudo aí, ó Tá averiguando direitinho Alguma coisa aconteceu aí, ó É É por azar Tava colado no posto E parece que foi o posto E tem uma escola do lado também, né? É isso aí Isso aconteceu aqui em São Paulo Zona Norte Explosão num posto de gasolina A senhora mora aqui? Olha isso Olha essa mulher Primeira vez que ela chega na casa E vê tudo tudo explodido Quebrou tudo a porta É a casa dela aí? É A casa dela Essa casa caiu até É a casa dela Ela tá chegando agora, ó Nossa Tadinha Trabalhadora, cara Meu Deus do céu Alguém tem que indenizar essa mulher aí, né? É isso mesmo Ver direitinho o que aconteceu Olha isso, ó Olha o pipoca O que dá Olha só Lá em cima tem o relógio, ó 9h17 da manhã A sorte que não foi na hora da saída das crianças Mas, cara, que dó dessa mulher, rapaz Que dó A casa dela, rapaz Você viu o momento exato Que ela chega na casa destruída Mais uma Mais uma Novo México Olha o que vai acontecer Olha, olha, olha Olha isso Esse cara aí, ó Esse cabelo ruído É um anjo É um anjo O homem tava fazendo acrobacias e ele ia cair numa pedra Que tem uma ponta, Ricardinho, ó Olha só, ó O cara se joga na frente O cara ia se arrebentar E o cara se joga pra desviar ele pra grama, né? Olha, o cara entra no meio, ó É muita atitude, né? Não é verdade? Nossa, de tantas pessoas ele foi lá e segurou esse cara E ele prestou atenção nisso também, né? Porque às vezes você tá ali viajando na história Olha, olha isso Ó, ó a pedra O cara entra na frente e tira na hora exata onde ele ia botar a cabeça Ou sei lá o que Alguma parte do corpo Ia dar muito ruim Impressionante isso Tudo que rola na semana aqui, ó Estados Unidos Essa é a notícia, hein? Mulher sugada do avião O avião fez um pouso forçado Após perder a peça do avião Olha o avião lá Vocês vão ver que tá pegando até fogo ali Olha lá, olha lá É, foi a turbina que teve um problema Estourou, aí voou uma peça da turbina Bateu na fuselagem O que abriu um buraquinho Só que A altitude de cruzeiro com a velocidade que tem Sugou uma mulher Sugou Eles conseguiram colocar a mulher de volta no avião Todo mundo buscou a mulher Uma loucura isso aí Todo mundo com as máscaras de oxigênio, olha lá O avião furado E aí, ó Vai entrar Olha a calma da pilota Olha a calma da pilota Olha lá, é um buraco E uma pessoa teria saído Impressionante isso Essa mulher foi sugada Pra fora do avião Tentaram buscar a mulher Colocaram Mas ela faleceu Ela não sobreviveu Ela não sobreviveu Mesmo trazendo de volta A pilota Que já foi da força aérea americana Conseguiu colocar o avião Pousar o avião Desse jeito aí Olha isso Impressionante E quando furou a fuselagem A mulher foi enxugada pra fora Foi sugada Foi sugada Impressionante como não aconteceu Olha a janela que bateu a peça do avião E estourou Isso poderia ter sido pior, né? Esse negócio foi louco A mulher mandou bem E a calma dela É um negócio Da pilota, né? Impressionante Olha o estado do avião E ela conseguiu jogar o avião pro chão Olha aqui, loucura É isso Impressionante Ela foi muito habilidosa mesmo Essa semana Nos Estados Unidos Aqui você fica sabendo de tudo É tudo muito zapa Mas você fica sabendo de tudo Aqui não para Estados Unidos Uma cobra invadiu a casa Sabe de quem? De quem? Eu não sei imitar deles Eu sei que é o grande imitador deles O Helbert é imitador Mas e você, Dennis? Oi, mas vem pra cá A casa do Silvio Santos Lá em Orlando, nos Estados Unidos É grande, né? Olha o tamanho da cobra Dentro da casa dele nos Estados Unidos É A Patrícia Bravanel que colocou isso aí, ó Olha lá Uau Olha o tamanho É, não é pequena não A nossa casa Olha o maluco do Pedro aqui Olha o Pedro Vai, vai, vai Ele não escuta, não fala Olha lá, fica olhando A cobra vai pra piscina, pessoal Tira ela daí, pô Vai, vai cair na água Eu não entrava nunca mais nessa piscina Ah, que a gente tem, Cartinho Olha lá, Cartinho Por quê? Vai Você nunca foi mordido de cobra, não? É Você nunca ouviu uma cobra na água, não? Olha lá Ah, agora? Ah, agora? Ah, agora? Tô fora Não, não bói Lá nada, né? Nada, meu Nada pra dentro Oi Essa foi você, Edson? Oi, legal Foi você? Oi Vamos sorrir e cantar Agora é hora de alegria Vamos sorrir e cantar Essa é a casa do Silvio Santos Lá em Ocanio Cheguei no programa dele Não, velho A cobra tava na casa do velho lá, maluco Eu tava gostando de cantar De novo? É porque a cobra era tão grande Que o velho queria cantar a música do velho O Abra ficou emocionado Ele quis repetir o Silvio Santos Ele ficou emocionado mesmo Rapaz do céu Isso apoiar a Patrícia é brava não Que colocou, gente Foi, né? É isso aí A casa dele lá em Orlando Louco demais Muito bom Vamos ver Também nos Estados Unidos Rapaz Ó, esse trailer que tá parado ali Tá vendo? Tem mais de 8 mil ingressos pra Disney Eita E aí o cara foi roubar 8 mil ingressos Mais ou menos 110 dólares o ingresso É Do dia de parque Certo 110 Tem quanto ali, Ricardinho? Você que é bom de geografia? Tem os 800 mil dólares ali Quase um milhão de dólares Quase um milhão de dólares Nesse trailer de ingressos da Disney Nossa Só que a polícia O Mickey tá aí dentro, então É, o Mickey O Mickey deve estar lá O Mickey é o último Patinhas, né? E o cara que roubou é o Pateta E o cara roubou Ele encosta a caminhonete ali É papo sério Ele encosta a caminhonete Ele coloca o trailer na caminhonete dele Mas não adianta nada, Tatola Leve embora, velho Porque esses ingressos são todos numerados Aí eles vão lá e cancelam aquela numeração Você tem razão Mas se valia um milhão de dólares, valia É que a tecnologia tá ali, né? Aí, ó Essa aí eu vou deixar pra você, negão Porque eu sei que a sua família, seu pai É isso aí, meu pai Todos os amantes do samba Amanheceu em luto essa semana, né? É verdade Faleceu a dona Ivone Lara Todo mundo chamava de rainha do samba Ela foi a primeira mulher a assinar um samba em redo Ela começou a trabalhar, ganhar dinheiro com música Depois de 50 anos, Tatola É brincadeira, né? Porque ela trabalhava no hospital Ela era enfermeira E ela compunha no caminho Indo e voltando No transporte público No transporte público Aí depois que ela começou a trabalhar, ganhar e viver da música E você me contou um negócio interessante Ela escrevia o samba e não assinava Porque as pessoas tinham preconceito com aquela mulher É isso mesmo Ela foi a primeira mulher a assinar samba Assinar samba No começo ela passava pra parceiros dela o samba Olha aí, ó Todo mundo, muita gente gravou Ivone Lara Então fica aqui Vai com Deus Vai com Deus Ivone Lara 96 anos 96 anos Muito bacana Passou um momento bom na terra Estados Unidos Homem de máscaras roubam loja E o carro é perseguido Vocês vão ver o que vai acontecer Olha, tá vendo? É um carro esporte É um carro veloz É um carro veloz Esse branco aí Aliás, tá cheio de carro branco ali Mas é esse aí, ó Um carro branco É, eu acho que é um Camaro esse carro Não é? Eu acho que é um Camaro Olha lá, ele tá correndo ali Olha a velocidade que ele tá no meio de todo mundo Esses caras acabaram de fazer um assalto Eles roubaram uma loja A polícia tá perseguindo de helicóptero E com viaturas ali na estrada mesmo Aqui a gente só tá vendo o carro É verdade E vou te dizer Vou dizer um negócio deles Quando ele passa daí desse carro Quase bateu Tem mais sete minutos até a polícia chegar Mentira Meu coração não aguenta Meu coração fica emocionado, negão Mas olha só o que vai acontecer agora Olha o que aconteceu Ele chegou num lugar Onde ele se enfiou atrás de um carro E o caminhão tava do lado Ficou preensado Ficou preensado E a polícia ali atrás? Aí a polícia chegou Chegou a primeira viatura, né? A primeira viatura, Denis Isso é o que você falou Chegou a segunda Chegou a terceira viatura Chegou a quarta viatura Chegou a quinta viatura Mais o helicóptero Sexta viatura e a sete na viatura Sexta viatura Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete viaturas E eu tô esperando a oitava Tá chegando ali Tá chegando E daqui a pouco eu anuncio a oitava Aí ele tá lá, ó Todo mundo Olha só o que aconteceu A polícia chegou Você vai falar o quê? O cara vai acelerar e vai sair fora Os caras botaram ele na mira Todo mundo apontou a arma E falou Desce Nem o Rambo ficava dentro desse carro aí Ninguém, velho Não dá Desce Desce Esse é o cara Esse é o primeiro A polícia vai descer A joelha É o motorista Rendeu, né? Tem mais gente dentro do carro Olha lá A polícia já vai lá E já prende algema ele, ó O cachorro Olha como tá esperto o cachorro Olha lá Mais um maluco saindo ali, ó Mais um maluco Que sai com o capuz É Olha lá Tá ali, ó Ele fala Vem pra cá Vem Mão pra cima Mão pra cima E já recolhe aquele primeiro Que é o motorista lá pra dentro da viatura Já guardaram ele E o segundo também já E agora o terceiro Saindo o terceiro O cara do carro, ó Três bandidos Três bandidos A polícia Na mira, ó A polícia? Sem dó Os caras não tão nem aí, ó Eles devem falar, né? Olha lá, deita Aí que o cara põe a mão, ó Põe a mão pra trás Já algemou os caras O carro ficou parado E agora que é o detalhe Vocês acham Ele falou Será que tem mais alguém dentro do carro? Ou não? Acabou? Ou não? Ó como eles chegam no carro Olha isso Isso é filme, Tatora Não é possível Não é filme Isso é velozes e furiosos Não, cara Isso aí é uma polícia preparada E bem paga É diferente Não é polícia igual daqui, não? Não Aqui os policiais trabalham Os policiais trabalham muito e não recebem nada Aqueles que os políticos não entregam nada Os caras nem viatura, nem armamento Tailândia Olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer Transporte Motão eналmen Você estão acabando com aquele pistão Ai Atenção E olha o ciclista O ciclista cai na estrada A menina levanta aqui, ó, é uma mulher, ó. O motorista do transporte público também levanta. Pra ajudar. E a menina sentada aí. Impressionante, como eu não tenho nada a ver com isso, não é da minha conta. Exatamente, o problema não é meu. Péssima atitude dela, ela devia ter ajudado, rapaz. Ela olhou, ficou olhando ali, não ficou assustada. Não fica julgando a menina. Eu não tô condenando. Porque Deus não briga com você. Tinha um rapaz que comprou uma moto sem carteira. Moto sem carteira. Começou errado. É verdade. Aí passando ali perto, passa quatro. Sabe onde que é passar quatro? Indo pra São Paulo. E barreira policial. Ele falou, opa, tá tendo barreira. Comprou moto, não tem carteira. Já sei o que eu vou fazer. Desceu da moto, pôs no ponto morto e passou empurrando a moto. Policial. Tragédia, quem é essa, companheiro? É tragédia não, seu quarto, é promessa. Que promessa é essa? Eu prometi a nossa senhora aparecida. Que se eu conseguisse comprar uma moto, eu ia empurrando ela até a aparecida. Oh, meu filho, que fé, hein? Vai em paz. Eu não vou nem pedir seus documentos. Vou ser um homem de fé a ele. Obrigado. Olha o padre, velho. Olha o padre, dá uma olhada no padre. Aí foi subir no morro. A hora que acabou o morro, que começou a descer, falou, pronto. Passou do posto. Quando ele pensa em subir na moto e vê uma viatura da polícia rodoviária. Olha o padre. Aí ele, aí parou a viatura. Acum problema, policial? Não, senhor. É porque o nosso comandante estava ali naquela barreira. Ele ficou tão comovido com a sua promessa, que ele pediu para a gente escoltar até a aparecida do nosso. Oh, Deus da mão! É isso que levanta a moto. Vai andar até lá agora. Vai ter que olhar. E levanta a moto. É difícil dar risada. Ah, você não gosta de nada, meu amigo. Nem do padre. Pagou promessa. O padre contando piada. Pisa, pisa, pisa. Tem estandar pela missa também? Ah, tem. Olha isso, olha isso, olha isso. Nossa, grudou. O cara não desacelerou nenhum segundo. Mas é de propósito. Rap, 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 rap. Rap, rap. Não é de propósito, Ricadinho. Não é não. Ele errou, velho. Ele não freou. Ele fez alguma coisa errada. A moto voa, cara. Nossa, voa. Eles se machucaram. Voa sete metros ali, olha. Demino! Olha lá. A moto... Eu não sei o que são esses sacos aí, mas machuca. Sem capacete. Deve ser areia. E o moleque da frente foi um para-choque. Tá grudado, né? Olha lá. Olha lá. É? Ninguém morreu. Depois vem chorando pra casa. É. Depois vem chorando pra casa. Pressionante isso. Pisa, 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 pisa. Mais uma? Isso aí, demais. Esse vídeo é demais, né? Rodou. Olha lá o que o cara vai fazer. Olha o estralo que dá na nuca do maluco. Ele tá... Olha lá o outro. Esse é fichinha, presidente. Ele é melhor só ficar bravo, mas aí ele vê. Parece um hospital isso. O que que é isso aí? Olha lá. Pisa, 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 pisa. Bora. Toma uma. Opa. Parece eu. Leite não. Leite não. Leite faz mal. Toma uma. Ah, moleque. Bora. Bora. Toma uma. Bora. É nóis. Toma uma. Pisa, 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 pisa. Tamo juntos. O engrenca não para. Olha o cara fazendo embaixadinha. Olha lá. Beleza, hein? Olha lá. Você faz isso, negão? Eu não faço, não. Cara, muito habilidoso. Olha aí, ó. Olha esse. O que é isso? Meu pé nem chega até aí. Olha lá. Você faz isso? Não faço nada. Meu negócio é fazer gol, Patola. Você é forte dele. Meu negócio é fazer gol. É isso. Olha o cara. Olha esse, olha esse. Ah, mentira. Olha lá. Olha o que ele faz, cara. Tem um fio na bola. Tá de brincadeira. Tá jogada? Você viu? Pisa, 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 pisa. A perna dele fazendo assim? Quantas vezes? Cara, umas oito, quase. Ó. Esse vídeo chegou pra gente. A nossa produção inteira chorou demais. Olha que a gente assistiu. Esse senhor, com essa senhora. Olha o cara. Estão casados há mais de 60 anos. Estão casados há um tempão. É muito tempo junto. E aí, ela ficou doente. Ele ainda tá ali em pé, bacana. E foi lá e cuidou da esposa dele. Olha ele penteando a mulher dele, a esposa dele. Com mais de 60 anos de casado. Dá uma olhada, meu cara. É um privilégio pra essa esposa que tem o marido vivo também, porque normalmente essa idade... É verdade. A idade já partiu, né? Muito legal. Parabéns pra esse senhor aí que tá cuidando da esposa dele. Muito legal. É isso aí. Olha essa denúncia. Peça atenção no Brasil. Tá vendo? A ponte aqui, ó. Trocou essas três pranchas. Essas três pranchas. E essas duas aqui, ó. Três e duas, cinco pranchas de madeira. Aí, ó. A ponte, ó. Isso aqui, ó. Qualquer um faz na Montserra. Ó. Bufeira dessa aqui, ó. É o Brasil nosso. E quanto custou isso aí? Tá vendo? Essas pranchas aqui, ó. Agora eu quero mostrar pra todo mundo. Vai ver todo mundo. O valor. O valor. Quero ver mesmo. A placa tá aqui. São cinco pranchas de madeira numa ponte mal feita, né? A obra que fizeram. E a mão de obra. Ó. Ó. Vamos ver. Estrada da Liberdade, ó. Ó o valor. O valor. Ó. Quanto é que eu não tô vendo? Chega mais perto. Acabamento. Oitocentos pau, é isso? Ó. Quatorze de novembro, primeiro de janeiro. Olha o valor, gente. Olha o valor. Oitocentos e noventa e oito mil. Cinco pranchas. Cinco pranchas. Oitocentos e noventa e oito mil reais. Quase um mil. Prefeitura de Vila Bela de Santíssima Trindade. Se eu não me engano, é Mato Grosso. Oitocentos e noventa e oito mil reais em cinco pranchas de madeira. É maltrato com o bichinho. Mas foi legal a rastela que ele passou no cara. Olha lá. Mals tratos é com aquele cara ali que não tava fazendo nada, meu. Olha lá. O macaco derrubou ele ali do lado. O bichinho bateu na canela do cara, ó. Tá lá, né? Olha lá. E o macaquinho, gente. Olha lá. Eu sou novo ainda pra prender. Você é novo pra prender, né? É bem novo o seu Tony. Tá de brincadeira, rapaziada. Pisa, 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 pisa. Encrenca pra família brasileira. Olha lá. Vai, vai, vai. Pisa, 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 pisa. Pisa, 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 pisa. Fala aí. Prepara a mão aí, ó. Olha aí. Olha que música linda. Olha o que esses filhos da mãe tão fazendo, ó. Minha rede social é Tatola Godas no Instagram. Negão, bate uma foto aí, ó. Já bateu. Tatola vai postar. Você pega o seu telefone e começa a seguir ele agora. E deixa o seu comentário na foto que ele vai postar o vídeo. Arroba, Tatola Godas. Isso. Tá na tela. Dá tempo de você pegar o telefone, pegar, abrir o Instagram e começar a seguir o Tatola Godas. Eu vou escrever assim, ó, no meu Instagram. Chega aí. Boa. É nóis, irmão. Arroba, Tatola Godas. Chega aí. Vem com a gente aqui, ó. Quiser ser meu parceiro é arroba, Tatola Godas. Santa Ana, Califórnia. Olha o que vai acontecer. Ó. Você viu? É o carro do De Volta pro Futuro? Tá voando? Eu pensei a mesma coisa. Outra câmera. Olha o que vai acontecer. O cara perdeu o controle. Perdeu mesmo. Atravessou a rua. Quase pegou o senhor ali. Saiu voando. Voou, Ricardinho. Vocês vão ver a imagem agora. Ó, ó. Olha. É verdade. Você tá vendo aí, ó. Ele não toca na pista. Ele voa. Ele voa, cara. Ele voa. Ele avua. Ele avua. Olha o carro onde foi parar. Olha o carro onde foi parar. Nossa. Era um consultório odontológico isso aí. Exatamente, ó. O pessoal tava lá se tratando. Mas dá bem que era noite e não tinha ninguém. Olha o carro. Olha o carro onde ficou, cara. Vai que tivesse alguém lá limpando os dentes no tratamento. Vai saber. Vem um carro e voa em cima de você. Isso é fervoso. Isso é um perigo. Olha isso. Isso é um perigo, cara. Mas era noite. Se eu fosse o dono do prédio, deixava o carro encravado aí só com o efeito. Eu também. Ó lá. Tão tirando o carro. O cara perdeu o controle absoluto. Isso aconteceu na Califórnia. Ele voou no carro dele e ele não entrou na casa, no térreo. Ele entrou no andar de cima. Foi alto, né? Ó lá. Impressionante, né? Esse é o engrenca. Tudo que vai lá no planeta. Zap zap. E esse molequinho? Olha esse molequinho. Eu não sei o que ele faz com o pescoço, Ricardo. Olha o que ele faz. Olha a música com ele dançando. Ele dança. Ouve aí, ouve aí, ó. Esse rosto aí não é aplicado em cima, não? Não. Você acredita nisso, bicho? É o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo. Ó lá. O ricadinho acho que tem errado. Eu acho que é aplicado isso aí, velho. Então a gente ficou nessa dúvida, mas depois que foi bem não era não. Será, meu? Não tem expressão, ele não pisca. Feliz aniversário pro Caio, filho do nosso cinegrafista Fernando. É mesmo? Boa, Caio. Parabéns, Caio. Caio, Caio. Parabéns, moleque. Legal. Legal, né? Será que era verdade ou era mentira? É aniversário do Mano Brown hoje também. Parabéns do Mano Brown hoje. E pro Turco Louco também é aniversário dele. Turco Louco também? Por quê? Você falou pra mim que ninguém quer lanchar com você, né? Ó lá, ó. Não. Presta atenção nesse vídeo. Por quê? Mas eu queria ir com uma amiga. Você quer uma amiga? Deixa a mamãe falar pra você. Por quê? Eu vou falar e você repete. Tá bom? Fala assim. Eu sou linda. Felita. Sou inteligente. Eu agradeço. Sou importante. Eu sou importante. Sou preciosa. Preciosa. Eu amo você, viu, filha? Eu amo você. Ó, pessoal. Você é perfeito. Do jeitinho que é. Tá bom? É isso aí. Tá bom. Ela é linda mesmo. Eu te amo muito. A gente também ama ela demais. É isso aí. Te amo. Ó lá. Boa. Ó, a gente tem que ensinar os nossos filhos a cuidarem dessas meninas. Desses meninos. Você falou pra mim que ninguém quer lanchar com você, né? Ó lá. Não. Por quê? Ninguém quer lanchar com ela. A gente quer lanchar com a minha amiga. Você quer uma amiga? Deixa a mamãe falar pra você. É isso, gente. O que que é isso? Eu vou falar e você repete. Tá bom? Fala assim. Eu sou linda. Felita. Sou inteligente. Eu agradeço. Sou importante. Eu agradeço. Sou preciosa. Preciosa. Eu amo você, viu, filha? Sou eu, filha. Olha o amor da menina. Que linda. Você é perfeita. É isso mesmo. Ela é perfeita. O jeitinho que é. É linda. É isso aí. Cuida dela. Te amo muito. E os amiguinhos agora inspiram ela aqui. Vão cuidar muito bem dela. Os professores vão prestar atenção também. É, professora. Lindo, amigo. Vamos lá. Tem que prestar atenção. A mulher da molecada. Sabe quem vem aí? Não. Ela vai caçar, filha da mãe. Tem certeza. Luísa Posse. O que que tem? Vai casar essa filha da mãe. Vocês colocam na barra do vestido, por favor. Prende, porque ela quer casar. Você jogou por quê? Já. Você não pegou. Paula, você não pegou. Se cair no chão, não vale? Não. A Luísa Posse foi no encontro com a Fátima e deu uma intimada no namorado. Mentira. Põe aí. E foi o dia que eu olhei o Cris. Ele não era meu tipo, não era meu padrão, não tinha nada a ver comigo. Consegui ver através disso e falar, não, esse cara, eu vou investir nesse cara. E aí eu decretei pra todo mundo, tava em volta, falei, ó, eu vou casar com o Cris Gomes. Vocês, por favor, avisem ele. Vixe Maria, ela intimou, maluco. E digo mais, ela não só falou que ia casar, como já tem data do casamento dela. E ele sabe? Eu sei. Qual é? Dia 15 de janeiro. E sabe quem vai ser uma das madrinhas? Quem? A Fátima Bernardes. Boa noite. E nós? Nós? Onde que a gente entra nisso? No máximo, vamos ser convidados pra ir pro chá de cozinha. Ou o Tató e o Ricardinho em cima do bolo. Fuxada. Na rede. Por quê? Não entendi. Eu aceito. Eu aceito, eu gosto de bolo. Um beijo pra Luísa Bossa. Um beijo pra Luísa. Um beijo pra Luísa. Um beijo pra Luísa. Um beijo pra Luísa. É isso aí. Muito bom. Sabe que vem agora? Eu adoro que vem agora. Olha lá quem vem. Buru, buru, buru. A dança do peru. Olha aí. A molecada gosta muito da dança do peru. Olha aí. É tipo Hollywood agora. É tipo Hollywood. Gente do céu. Onde é que nós vamos parar? Onde vai parar? Nós estamos fritos. Olha. Estamos Rafa Frito. É Rafa Frito. Arroba Rafa Frito é o bulu bulu. Olha o meu filho. Segue ali lá. Olha lá. Olha lá. Faz a dança do peru. Uhul. 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 Esse peru. Esse peru. Tá quase virando leitão. Esse peru. É o peru. É o encrenca pra todo o Brasil. Todo mundo se diverso assistindo o encrenca. Que encrenca, hein? Faz a dança do peru. Olha lá. Todo mundo fazendo a dança do peru. Olha o peru, bebê. Olha a tia. Olha a tia. Olha a tia. Eita, põe para lá nas pirâmides. Olha lá. Meu Deus do céu, velho. As Rafa Frito, olha lá. Ai, meu Deus. Ô, bulu bulu. Ai. Ô, bulu bulu. Ninguém segura, né? O que é que é? Isso é o Power Ranger? Power Ranger. É de preto. Olha lá. É comigo, faz com o mundo. Apresento pra você. É a dança do peru. Faz a dança do peru. Vai. Uhul. Uhul. Olha os emendos chegando. Olha lá. É a comunidade. É a comunidade. Faz a dança do peru. Vai. Gulu. Vai. Gulu. Vai. Gulu. É muito bom isso, cara. Muito bom. É diversão direto no encrenca. Faz a dança do peru. O encrenca não para. Meu Deus do céu. Me perde o peru. Que é isso? De repente aparece o peru aí no meio. Olha lá. Rafa Frito. Esse é o encrenca. Valeu, Rodney. Caraca, paraca. E não é rock. Ah, não. Não. Última semana. Por quê? Ele está no peru. Não. Não, poxa vida. Continua. Não, vela não. Tem isso. Não pode acabar a dança do peru. Ah, eu adoro isso. É o peixe careca. Vamos ver. A procura para preencher a careca aumentou 76% em todo o mundo. E hoje nós vamos conhecer técnicas para acabar com as falhas na cabeça. Opa! Aê! Pescou. Pescou a careca. Olha lá, olha lá. Cabela. Lá vai, lá vai, lá vai. Atenção. Lá vai ele, lá vai ele. Pesca, 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 pesca. Aê! Aê! Não, tio. O cachorro. Achei o seu número, cara. O cachorro. Parece curumim, virou índio. Parece um índio, velho. Cabela. Olha lá, lá vem ele, ó. Lá vem ele com a pe... Opa! Opa! Deu uma escarrapada, ó. Opa! Opa! Encaixou, velho. Encaixou, encaixou. Já foi embora. Ele se manda, né? É muito bom. Lá vai ele pescar, mas o careca. Me pescar. E assim vai. É muito careca que elas gostam mais. Boa, boa, boa. Esse é o encrenque. É o programa da família. Pisa, 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 pisa. Sabe quem vem? O que? Tchau! Saúde. Ele tá com gripe. Ainda? Gripado? E não passa essa gripe. Lá vai ele, ó. Esse tempo seco. É o tempo seco. Agora, agora, ó. Fica olhando, fica olhando. Tá, vai espirrar. Calma. Não. Que isso, a mulher quase teve um troço. Saúde, Rodrigo. Quase motor atira no coração. Lá vai ele, bora. Que gripe é essa, velho? O lencinho, Rodrigo. Olha a tia. Olha a tia, meu gripe. Acabou de passar as bactérias pra velho. Tá louco. Lá vai ele. Na escada rolante, é isso? Olha o cabelo do maluco. É o gominho. É o gominho? Não é? Não, não é. Não achei que fosse. Isso é a mexerica inteira, não é um gominho, não. Olha o pulinho do cara atrás também. O moleque da frente é a mulher. E o cara de trás, né? E o cara do lado dele, né? Olha a tia. Fica aí, tia. A tia até saiu da frente, ó. Isso aí é bactéria pura. Cura? É só falar saúde. Olha o moleque, olha o moleque. Guardou o vírus na boca e cuspiu. Tá certo. Olá, tudo bem? Meu nome é Rosana e eu vim arrasar no Cantei Show. Vamos lá, Rosana. Valendo 10 pontos. É a prova do segredo musical. Vamos lá. Vamos lá. Que música vai ser? Vamos ver. A música é boa, não tem problema nenhum. Agora dá pra entender. Agora sim. A música é... Pode ver que a gente acertou. É Gloria Gay, ó. A Wilson vai. Maestro, qual é a música? Olha o número. Olha lá. Tipa 15 de tudo. Olha. Boa. 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 Tem até balé. A música é boa, a música é boa. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tem que trazer a bombinha de asma pra ela agora. A galera se diverte assistindo o Encrenca. Mais uma? Olha lá. Ah, eu adoro essa. É o Vem Comigo. Tem uma corda ali ou não? Não. Olha, um desviou já. O primeiro voltou. Olha, voltou, voltou, voltou. É uma corda imaginária. Não tem corda nenhuma. Pode passar. Olha lá. Vocês são muito folgados. Voltou também. Caramba. Na dúvida. Na dúvida é melhor não ir. Vocês são muito folgados. Vocês disseram os caras voltarem, velho. Eles não estão fazendo nada. Eles estão parados. Olha, já está voltando lá atrás. Olha lá. Olha lá atrás também está voltando. Vocês vão parar o Osasco assim, meu. Levantaram pra esse aí passar. Olha lá. Um agradeceu. Para os jornalistas João Paulo Bergueiro. O JP, aqui da RedeTV. Grande abraço, JP. Cuidado, cuidado. O vidro. O vidro é a corda. É a corda, né? É o cara, ele vai... Olha lá, os caras não passam, velho. Não passam. Ele está vendo a corda ali. Eu disse que ele não passou. Não tem corda nenhuma dele. Tem sim. É mentira. Ele deu a volta. Olha lá. O cara não... Olha aí. Olha agora, olha agora. Que legal. Fica olhando que legal. Olha. Olha o medo, olha o medo. A tia, a tia. Depois que ela passou, ela voltou. E será que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. É boa, é muito boa. É o Vem Comigo. A tia desconfiada, olha lá. Boa. Olha essa, olha essa. É na faixa de pedestre, olha. Opa. E agora? E agora? E agora? O que eu faço? Vou ou não vou? Olha o cara, olha o cara. Os caras ficam na dúvida. Os caras, óbvio que ficam na dúvida. O que eu faço, né, velho? E agora? Vou ou não vou? Olha lá, olha lá. Boa ou não vou? É melhor eu desviar. É, é verdade. É muito bom, cara. E a curiosidade? Ai, ai, ai. Olha agora, olha agora. Mas o cara estava distraído lá atrás. Olha lá. Olha o véio, olha o véio com a sacola. Abaixa. Boa, Bisqui. Boa. Ajudou o cara. Boa. Ajudou o tiozinho. Muito bem, Bisqui. Tá sério? O encrenca não para, hein, tatuola. Não para, hein. Não para, o encrenca não para. Um abraço pro Carneirinho que tá assistindo a gente. Grande Carneirinho. Valeu, Carneirinho. Boa, 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 boa. Vamos lá. Aqui não para, negão. Não para, olha, ó. Ô, Daí, José de São Paulo, a hashtag encrenca e família vale mil reais. Mas ele já começou a botar calça? Já foi. Ele já estava com a calça, parece. Ele já estava com a calça, já. Tá enganando a gente, velho. Faça também o seu vídeo botando a calça sem usar as mãos. Olha lá, olha lá. Você pode ganhar mil reais. Olha lá, sem pôr a mão. Olha lá, Ruth que mandou aqui de São Paulo. Olha os caras, velho. Tá todo mundo colocando já calça. Não esquece de colocar a hashtag encrenca e família. Quero só ver, velho. Manda aí pra nós. Ah, eu adoro isso. Eu gosto muito. Eu também. Se você já viu esse quadro no encrenca, o nome do quadro é... Incrível. Incrível. Tá com fome, tá com rapidez. É. Ó, presta atenção. Vocês já viram que a guerra sempre tem o quê? Jeep. Toda hora tem um Jeep da guerra. Tem Jeep. Tem Jeep. Não é verdade? Uns carros ali pra andar nos terrenos inóspitos. É verdade. Você sabe como é que o Jeep chega lá do outro lado do planeta? Às vezes não chega. O cara coloca o Jeep onde? No avião. No avião. No navio. Ou no navio. Esse aí tá indo por avião. Eu já vi. É muito impressionante. É impressionante o que vocês vão ver agora. É uma coisa muito curiosa, né? É. É por isso. Como é que chega? Como é que chega? Como é que o carro vai pro outro lado do planeta? E pesa... Esses carros aí pesam mais de 3, 4 toneladas. Olha a quantidade de avião. Todos eles vão carregar o quê? Os automóveis. Os Jeeps que vão pra guerra. São cargueiros da Força Aérea Americana. Cargueiros da Força Aérea Americana. Bem lembrado deles. Eles estão levantando o voo agora e colocaram os Jeeps dentro do cargueiro. Cada avião tem seis carros desses aí. Ó lá. Abriram. Eles abrem a traseira do avião ali mesmo. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Eles vão soltar o Jeeps. Olha o que vai acontecer. Como assim soltar o avião? É isso mesmo. É assim que vai, Kadir. É isso mesmo. Eles separam um terreno lá e aí eles vão soltar. Ó lá. Simplesmente eles... Faz seis carros em cada avião. Ó lá. Já desceram três. Pera aí, pera aí, vai quebrar, meu. Olha só. Eu nunca viu isso? Ó lá. Cada carro leva três paraquedas. É isso, Denis? Três ou quatro. Eu não sei por certeza. E vai uma prancha embaixo deles, ó. E você sabia que tem uma espécie de isopor e papelão entre essa prancha e o carro pra proteger a suspensão, proteger as coisas? Quando chegar, chegar inteiro. Quando chegar, chegar inteiro. Vão soltar mais, Ricardinho. Ó lá. Soltaram mais um, mais outro. Ó lá. E vai soltando. E as paraquedas, aguentam preso? Então, você vai ver agora. O peso? É isso. Isso que é a curiosidade do É Incrível. É. É incrível isso. Eles jogam, ó. Tem esse terreno preparado pra isso, ó. Eles vão lá e ó os carros chegando. Olha isso. Olha que loucura. E eles colocaram uma câmera entre os carros. Ó. Esse aqui é um carro já, ó. Já desceu, ó. Tranquilo, né? Ó lá o outro carro chegando. Agora é uma outra câmera, ó. De frente pro carro, ó. Ó. Eles escorregam nesse trilho. É um trilho, tá vendo? Ó. E tchumba. Vai embora, ó. E ó. Só um detalhe curioso, né? Se é incrível. É que esse é o tempo real de descida do carro. Não tem corte, não tem nenhum nada. Então. Nem edição, nem aceleração. E olha, isso aí estão jogando o carro pra guerra. Fica a dica pros Estados Unidos, pra Rússia, pra Alemanha, pra França. Que tal fazer isso com alimento? Pras pessoas que estão na Síria morrendo de fome. Não é verdade? Medicamento. Medicamento. Mas você sabia que... Porque ao invés de jogar bomba e jogar um carro, por que que não mandam medicamento? Mas isso é incrível. É, é incrível. E dentro desses carros, tem armas, comida e remédio pros soldados. Pros soldados. Pro exército deles ali. Loucura total. Gostou, negão? É um negócio maluco, né? Gostou, nego? Ele tá comendo pipoca, fila da mãe? É isso? Batatinha. Batatinha? Pipoca nesse lado, batatinha do outro. Pipoca tá com o dedo. E aí? E aí? O que vocês querem saber? O rinoceronte atolou? Aí é o seguinte, ó. Isso é um rinoceronte atolado. Ele tá tentando sair dali. Pra ajudar. Ah, leoas. São três ali. Ah, mas ele é mais forte que elas. Mas ele tá atolado? Ele tá atolado. Ele tá atolado. Cansado. Não consegue sair dali. E as leoas estão com o quê? Querem no rangar. Com fome. Com fome. Com fome. Chegou a primeira e o rinoceronte ali. Chegou a segunda e o rinoceronte lá. E ele fazendo força pra sair. Acompanha aí. Dá uma olhada. Eu sou mais um rinoceronte nessa briga. Eu também tô torcendo pra ele, óbvio, né? Até porque o couro dele é muito grosso. É difícil pro leão pegar ele. É difícil. Ó. Ele já se ligou. Ó lá. Chegou mais um, ó. Três leoas ali, ó. Ó lá. Saíram pra caçar. Todo mundo com fome. E o rinoceronte atolado. Atolado. Ó lá. Eles estão de olho ali. Os caras falaram. Elas estão ali, ó. Tem suplemento. Olha pra ver por trás ali, ó. Exatamente. Por trás, ó. Vai dar uma riscada. Aí ele tá pensando. Se ele ficar na água, é melhor pra ele. Ó lá. Sai ou não sai? Os leões não entram na água. Mas ele arriscou a sair. Ó lá. Ó lá. Ele arriscou, ó. E aí ele vai pra cima, ó. Ele mira em um, né? Ele vai pra cima, ó. E ele fica ali, ó. E ó, vou te falar. Passou de sete minutos aí. Sete minutos dessa briga. Sete minutos e pouco aí. E tem lá, ó. Ele mesmo cansado, ele tira a força de um lugar que ele não sabe o que é, mas pra lutar pela sobrevivência. Ele vai ali, ó. É a vida dele. Impressionante, né? E a vida dele. Ó lá, ó lá, ó lá. Tô pulando nele, ó. Ó lá. E aí ele não desistir. Ele vira, ó. E os caras ficam com medo dele. Porque o primeiro que é duro. Muito duro. Aquela casca. Até porque é uma casca aqui. E ele é forte, né? E ele é forte, ó. E o chifre, aquele chifre que ele tem na seca ali. E você toma uma chifrada daquela ali, ele espeta uma leoa dessa aí, ó. O couro do leão é muito mais frágil que o dele. É verdade, ó. Mas tá todo mundo cansado dessa batalha aí, né? Então, eu falei que são leões, mas a correção vem do piloto do Ricardo, o piloto de barro, falando que são leões jovens. São os leõezinhos. Ah, tá aprendendo a caçar. Não tem a chumba ainda, mas são leões. Em resumo, os caras cansaram e ele se mandou. Ficaram com fome. Ficaram com fome dessa lata. Sabe que lugar é esse, Denis Mota? Deve ser a Austrália. Pelo canguru, é Austrália. E aí o canguru tava na água. Ah, tomando um banho ali. E o cachorro enchei do saco do canguru. É o cabecinha. Ó lá. Vários, dois cachorros. Dois, ó lá. Enchei do saco do canguru. O canguru ali, ó. E eles latindo pro canguru. E o canguru falou, pô, me deixa em paz, velho. Só quero tomar um banhinho aqui. O canguru fala, se vocês vêm encher o saco, eu vou pegar você. E pega mesmo. Ó lá. Eu vou pro canguru, velho. É bravo e forte. E forte. E os cachorros ali, ó. Que bicho é esse que apareceu aqui nesse lago? Mas esses cachorros aí, não são aqueles de caça? Então. E eles são, ó lá, ó lá. Que localiza animal pra caça? Eu acho que sim. Porque pelo porte dele, pela... E cachorro não costuma fazer isso, velho. Mas tá em cima deles. É um bicho diferente, cara. Lá em casa, de vez em quando, aparece um bicho diferente, um lagarto, qualquer coisa. O preá. O preá, o cabeção fica louco. O cabecinha fica louco. Olha, ó lá. Pegou, pegou. Pegou o cachorro, ó. Putz. Ó lá. Ó lá o canguru. Dá uma olhada, ó. Afogando o cachorro. Ele vai afogar o cachorro, cara. O cachorro fica atormentando ele, ó lá. Ai, cara. Ó lá o canguru. Coitado do cachorro. Agora eu já tô torcendo pro cachorro. Eu não. Ó lá, escapou. Ó lá, escapou. O cachorro afogado. Vai embora, vai embora, meu. Deixa o canguru quieto. Aí o dono ouviu o latido. O dono do cachorro. O que que tá acontecendo lá? E ele aparece e chama os cachorros e foi embora. Mas olha isso. Quase morreu afogado, ó. O canguru é forte pra caramba. Ele apoia no rabo e sai lutando. Sai lutando. Impressionante. Aí é o seguinte. Pra variar esses buracos, noite... Ah, sempre cai. Que bicho caiu ali, Tatuola? Aí tem um leopardo. É um leopardo indiano, Ricardinho, ó. E ele caiu ali, ó. Olha o tempo que ele tá lá. Eita. Tem um poço artesiano que tem água no fundo, né? Exato. Ele caiu faminto e já tá aí há quanto tempo? Ó um tempássio ele tá aí. Ó, só pra vocês terem uma ideia, são nove metros. Calma, pessoal. São nove metros. E ele tá mais de sete horas aí. Ele tá mais de sete horas ali. Com fome. E os caras tão tentando tirar. Começaram a tirar água do poço, ó lá. Certo. E água gelada, né? Ele tá lá, ó. Ó lá. Aí tem o pessoal do socorro e chamaram alguns veterinários. Exato. E ele consegue atingir num salto, negão. Quase três metros de altura. Então aí tem sete, ele não vai conseguir sair. Não, não sai. Os caras chamaram o pessoal e aí eles prepararam, ó lá deles, uma injeção com anestesia pra dar uma... Tranquilizada nele. Uma tranquilizada. É um tranquilizante que eles vão espetar no leopardo. Tem um problema. Qual é? Esse poço tem água no fundo. Ele dormindo, ele podia se afogar. Quando ele tá acordado, ele luta pra não se afogar na água. Eles tinham um tempo rápido pra tirar o bicho lá de dentro antes que ele se afogasse e antes que ele despertasse. Exatamente. Porque é um tranquilizante que foi um período ali de... É. E aí o que que eles fazem? Jogaram um pouco de mato, desceram lá, ó. Fizeram uma... Ó lá. Como se fosse uma... Uma redezinha pra suspender ele. Pra suspender ele. A ideia foi boa. Aí os caras trouxeram ele de volta, ó. Sai de perto agora. E agora o problema. Tem que levar ele pra algum lugar seguro. Tem que tirar ele daí, né? Antes de ele acordar. Porque o problema é que ele já tava num lugar que tinha população. A galera tava com medo. Tinha uma galera ali. E tinha uma galera, ó. Os caras colocam ele nesse caminhão aí, ó. E levam embora e soltam ele, ó. Esperam ele acordar. Tiraram ele de lá, ó. Olha ele aí. Indo embora. Bonito, né? Bonito, né, cara? Bonito. Bonito demais, cara. Foi embora. Caiu num poção lá de 7 metros. Né, Elber? Impressionante. Arroba Enantes. Mais uma. Essa história é muito louca, velho. Você tá vendo que é uma roda e um pneu. E o cachorro tá preso na roda. É um filhotinho. É um filhotinho que acabou de nascer, rapaz. Não tem um meio, de bichinho. Nossa, olha ele tá. Coitado, meu. Onde ele enfiou a cabeça? Ele enfiou a cabeça na roda. No meio da roda. No meio. No meio da roda. Como é que você tira o bicho daí agora? É difícil, porque como é que você vai cortar uma roda dessa ali? Você não pode bater, pode pegar o bichinho. Você não pode usar uma solda, que pode pegar o bichinho. Eles tão ali, ó. Pegaram uma máquina, ó. Uma sarico, né? Uma sarico, ó. Isso aí é um alicate hidráulico. É um alicate hidráulico, né? É verdade, é um alicate hidráulico, ó lá. Aqueles que bombeiros usam. Como confundo o alicate com chave de fenda, isso aí é alicate hidráulico. O que é isso, Dennis? Ó lá. Tão tentando... Mas não tá funcionando, não. Tão tentando alargar ali, ó, pra ver se a cabeça dele passa, ó. Se puxa ali o miolo da roda pra cabeça dele sair. Exatamente, ó. Mas não conseguiram não, viu? É, porque tá no lugar errado. É. Tão com uma furadeira ali agora. Eles tão com medo de colocar no lugar que tem que colocar mesmo. Exatamente, ó. Conseguiram tirar, né? Foi difícil pra caramba. E os caras, é, conseguiram tirar ele aí, ó. Olha ele aí. A mãe. A mãe ali com ele, ó lá. E é novinho demais, ó. A mãe lá, ainda com as tetinhas, tudo ali, ó lá. É, tá amamentando ainda. Amamentando e tudo. Eles moram nesse sítio aí que tem esses pneus. Olha o cara dos filhos da mãe. Dá uma olhada, ó lá. Ele já esqueceu o que aconteceu. Já aconteceu. Já foi. Ele achou que é pra ele aquele lugar agora. Se ele ver outra roda, ele entra de novo. Ele entra mesmo. Impressionante isso aqui, ó. Muito legal. Muito. É isso mesmo. Tem que cuidar, né? A gente sempre cuidando, né? Isso aí. Esse é o encrenque, o programa da família brasileira. É um jabuti. Normalmente acontece, né? De vez em quando eles estão a capotada e ficam com o casco pra baixo. Aí ele não pode ficar muito tempo desse jeito que ele morre. Que morre, né? A tartaruga, jabuti, qualquer animal desse tempo. E eles sempre estão juntos, né? Sempre tem alguém pra ajudar. Esse outro que tá chegando aí é parceiro, ó. Olha o que ele vai fazer, tadinho. Ele percebeu que o amigo tá em Apuros? Olha lá o que ele vai fazer. Vai virar o bicho. Vai desvirar ele, ó. Olha lá, tá tentando jogar ele ao contrário. É que eles são lentos, mas eles são fortes, cara. Mas eles conseguem, né? E ele já sabe que isso pode matar o amigo dele, ó. É, do instinto da tartaruga, do jabuti, o que seja. Olha lá, olha lá, olha lá. Desvirar, ó. Muito bom. O casco do outro. Olha lá. Joga pra cá, ó. Olha lá. A criançada tá gritando embaixo, vocês repararam? E o filho da mãe que tá gravando não vai lá e vira tartaruga. Ele não tava vendo que o outro ia ajudar. Se ele não conseguisse, ele ia desvirar. Tem coisa que é melhor deixar na mão da natureza. É, encadinho. Você acha que tem juiz de vídeo em todo lugar? Ei. Não precisa de juiz de vídeo. Dá um abraço aqui, vai, tartaruga. Tá lá pra ajudar lá. Quatro abraços pra você, tartaruga. Segundo, Cortella. Abraço não resolve o problema. Um abraço pro Cortella. Assiste o programa. Assiste o programa. Aí é o seguinte. Esse vídeo é incrível. Esse vídeo, cara, é impressionante. Aquele gato selvagem. É um gato selvagem e ele tá caçando. Ele adora fazer isso. Flango. Olha os flangos. Isso é pomba. Não é flango? É, na China é flango, mas aqui é pomba. Aí, ó, ele vai pra cima. Ui, quase se pegou, ó. Ele tá com fome e tá caçando. Olha as orelhas do bichinho. Não, é impressionante que ele rebaixa ali o corpo, né? Pra fazer o ataque, pra fazer o bote. E parece um gatinho, né? Um gatinho de casa doméstico, né? Ele fica ali, ó. Mas ele é maior. Esse gato selvagem, ele é maior. Agora presta atenção, né? Olha, ele tá preparado pra dar o bote, ó. Preparado, ele já mirou. Olha, olha, parece um tigre, cara. Dá uma olhada. Olha a leveza que ele anda. Olha isso, cara. Olha. Ele filmou já. Ele já sabe onde ele vai. Ele preparando o bote, ó. Esperando pra catar o flanguinho do alvo. Já mirou o flango, certo? Já mirou o flango. Já mirou o flango. Agora ele vai. Ó, olhou, pensou. Ah, tá de costas ali. Já tá de costas ali. Ele vai falar. É aquela que tá vacilando ali, ó. Ó, olha agora. Ó, olha, ó. Já errou. Ó, olha lá. Caramba. Não viu? Olha lá. Olha que filha da mãe. Vai virar pastel de flango. Pastel de flango vai virar, velho. Vai virar mesmo. O gato que foi. O gato não vai fazer falta nenhuma. Claro que não. Claro que não vai. O gato também tem que comer, pô. Flango a passarinha. Mais uma? E aí? Sabe onde é isso aí? Onde? Eu vou te falar já já. Até o que alguém fala pra você. Alguém, eu quero que... África do Sul. Isso que eu ia falar. Ah, é África do Sul. Eu reconheci pelo azul do mar. É. África do Sul. E aparece o verde. É, o mar verde. Pelo azul do mar verde. Mas embaixo era azul. Então deixa eu explicar pra você. Tubarão. Os caras tão ali filmando o tubarão. E falaram, vamos jogar um negocinho pro tubarão? Pra gente vê-lo de perto? Aí jogaram isso aí com um pedaço de carne na boca ali dele. Olha lá. Aí ele mordeu e ficou ali querendo puxar. Os caras puxaram ele. Olha só o tubarão de perto. Olha o dente do tubarão. Olha o tamanho. O que que é isso? Olha aí, Ricardinho. Tô fora. Olha o dente do tubarão, cara. Não tem aparelho ortodôntico. O que é ruim? Nada. Isso aí tá um muito longe do outro. Que brincadeira, né? Pescaram um tubarão praticamente. Olha lá, praticamente. Mas eles não prenderam nada. Eles só colocaram pra trazer o cara a fazer de perto. E aí eles tão filmando de perto. Pra dar uma olhada na cara do tubarão. Ao mesmo tempo que eles tão fazendo isso, Olha o que aparece. O outro tubarão. O outro tubarão. É um tubarão ou é um golfinho? É um tubarão. É um tubarão. É um tubarão. Que bonitão, velho. Olha o salto que ele dá, velho. Olha aí, ó. Esse é exibido, né? Esse é exibido. Aí eles soltam esse aqui também, que ele fala. Chega de brincadeira, né? Ele pega o pedaço da carne dele aqui, ó. E vai embora. Isso é África do Sul. Margelado, rapaz. É frio demais. E o tubarão gosta de ficar por ali, ó. Legal, né? Muito legal. É, rapaziada. Esse é o Encrenca, o programa da família brasileira. É isso aí, muito bom. Vamos lá? Deixa eu ver o que vem. O Encrenca não para. Opa! 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 Chegou devagarinho, contagiou geral. Melhor que o Facebook, ele não tem igual. É uma fofoca, todo mundo sabe. O que eu estou falando é do WhatsApp. É o Zap Zap mais famoso do Brasil. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. É isso aí. Aqui você não passa vergonha. Eu estou falando é do WhatsApp. Money. Meu Deus, irmão. Que farsa, Denis? Está todo mundo percebendo. Deu na cara? Deu na cara? Olha o nosso camarim hoje da tarde, ó. É o... Mentira! Olha o Angelo. De novo! Olha lá, ouve aí, ouve aí, ó. Que mentira! É o Angelo dormindo hoje da tarde, ganho. É o avião passando, sacola. Isso porque estava rolando o jogo de São Paulo. Você vê que ruim que está o São Paulo. Eu não valei nada, meu. Muito boa, piloto. Muito boa. Eu não valei nada. Ah, legal. Só você. Arroba Angelo Acampi. Angelo Acampi. Olha essa menina. Olha como ela é safada. Ela tem um biscoito ali. Ela tem uma bolachinha que ela não quer dar para ninguém. Ela esconde. Aí ela pega a bolachinha, olha lá, olha lá. Olha lá. Vai comer. Comeu. Esconde embaixo da coberta. Como ela não quer dar para ninguém a bolachinha, dá aquela limpada na blusa, entendeu? Olha, dá aquela umbiada. Ela dá escondida na bolacha. Olha, malandra. Dá para ver pelas bochechas que ela gosta. Bochechuda, né? Bochechuda demais. Ela guarda ali, olha. Beleza, hein, piloto? É nóis, irmão. Vamos nessa. Olha isso aí. Não, fala aí. Só de olhar e dá vontade de vomitar. Eu já fico tonto. Só de olhar, velho. Vocês estão de brincadeira. Olha lá. E é na rua isso, ó. É isso que eu ia falar. É artista de rua, né? Bem rua, né? Olha. Olha. Nós estamos olhando. Olha lá. Eu adoro isso. Pode deixar a gente aí. Pode deixar a gente aí. Eu adoro esses pezinhos aqui. Alguém que está em casa já reparou nesses pezinhos? Olha aqui na nossa cabeça. As pantufas. As pantufas na cabeça. Olha lá. Olha que legal. Muito legal. Para, velho. Muito bom. Ele vem capotando lá de baixo. Olha lá. Olha o que ele faz. Primeiro ele manda bem. Eu não tinha reparado que tinha um skate ali. Aí vem skate, ele pega um skate e sai do lado, velho. E ele saiu feliz, né? Olha. Ele é da boa, velho. O cara me adorbeu demais. Vamos mandar um abraço para o Dr. Roberto Fecchio, o veterinário que sempre ajuda a gente nos animais. Olha. Meu Deus. Esse é monstro. Esse é monstro. E nasceu o toro. O filho dele essa semana nasceu quinta-feira. Nasceu a pisa, 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 pisa. Dr. Roberto Fecchio, o Robertinho Bob. Valeu, Robertinho. Grande abraço. Parabéns. Que isso, velho? É um elevador? É. Mas é uma placa de tela de plazo, LED, assim. É uma mentira. Ah, rapaz, olha o susto que dá isso. Ah, dá a impressão que a gente tá caindo. Legal, né? É, legal porque não é com você, né? Nossa, cara, legal de ver, ué. É legal de ver. É engraçadinho, engraçadinho. Ah, você é mal-humorado. É difícil eu dar risada, viu, amigo? É difícil eu dar risada alguma coisa. Você não gosta de nada? Dá um sofrimento gelado e fala que está gay. O padre conta piada e não gosta. É onde as ruas sejam afrautadas e quando a gente passar no atole a chinela e fica com a chinela cheia de lama, 10 quilos de lama na chinela. Ai, meu Deus do céu, gente. É isso aí, pessoal. Cara, tem gente precisando de tão pouco. É isso aí. Eu quero pro nosso futuro. É onde as ruas sejam afrautadas e quando a gente passar no atole a chinela e fica com a chinela cheia de lama, 10 quilos de lama na chinela. Não dá pra chamar de rua. É isso aí. Duas meninas bonitas, não é? Lindas. E, ó, tem que fazer, tem que asfaltar, tem que botar a chinela. Tem que aí. Essas meninas, elas pagam imposto. É isso aí. As ruas pagam imposto. Olha esse gato, olha o gato, olha o gato. Olha, que mal-humorado. O dono que ensinou, olha lá. Chama Ricardinho, o gato. O dono ensinou. É, o dono que ensina. O dono ensinou. Olha lá. Passa aí pra alguém. Olha aí. Olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. É muita risada, velho. As vezes você não para de rir, né? É muito legal. E agora? Olha lá. Arroba Tênis Mota, meu parceiro. Vai lá. Exatamente. Você pega seu celular agora. Olha lá. Abre o Instagram. Abre. E copia esse nome que tá na tela cheio de letras. Tênis Mota. Pode me seguir lá. Esse nome é teu? É meu. Minha mãe que deu. Tênis com dois N, Y e Mota com dois T. Exatamente. Desde o cartório, desde que eu nasci é assim. Então você pode me seguir. Isso. Tem uma foto minha na maquiagem hoje aqui. Você pode comentar lá. Maquiagem que você tava fazendo é maquiagem? Tava ficando bonito pra apresentar o encrenca. Pensei que era arrumar o cabelo. Você tava arrumando o cabelo. Entra lá e vamos trocar uma ideia durante a semana. A buzambinha do babuíno. Um beijo pra Mari Mota que fez o Dênis. Aí tem que falar do Yaldo também, né? Ó, tem mil reais no encrenca. Você já mandou seu vídeo colocando a calça? Hein? Fala pra mim, Ricadinho. Vamos ver. Cadê? Cadê? Essa aí já passou. Eu quero a hashtag encrenca em família. Pisa, 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 pisa. Grava o seu vídeo colocando a calça sem usar a mão. Ó lá, ó. Douglas Moreira de Campinas. Vamos ver. Vale mil reais. Vai, Douglas. Hashtag encrenca em família. Tá difícil essa aí. Ó, 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 a mão. Ó, sem mão. Sem mão. Não tá usando a mão, não. É só pra equilibrar, viu? Sem mão, velho. É, não foi. Vai. Ele tá tentando. Vai, vai. Tá difícil, hein, Douglas. Olha só. Se o seu vídeo não aparecer na TV, você está concorrendo mesmo assim, tá bom? É, isso aí. Não é só o que passa na TV não Calça jeans é difícil, Jaqueline Jaqueline, olha lá Agora Mandou bem, mandou bem Tá fazendo quadradinho de oito Não cai a bendita calça, não cai Olha lá Mandou Mandou bem a Jaqueline Mandou bem demais, Jaqueline É a calça do irmão mais velho Vou repetir Se o seu vídeo não aparecer no encrenca Você tá concorrendo mesmo assim Se usou a hashtag encrenca em família Tá concorrendo a mil reais, tá? Olha lá, Thiago de Cotia Música ruim Música boa Olha o trenzinho Olha o bonde Será que eu tô crocante? Quem diz que véi não desce Quem diz que véi não sobe Eu tô crocante Eu tô na top Quem diz que véi não desce Quem diz que véi não sobe Eu tô crocante Sou toda na top É a crítica tendinite Bursite é a troze Sou descolada Bora, 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 bora É problema de junta Junta tudo e joga fora Quem diz que véi não desce Quem diz que véi não sobe Eu tô crocante Sou toda na top Quem diz que véi não desce Quem diz que véi não sobe Eu tô crocante Quebra Quebra É ruim demais Você não tá crocante Não, não quebra Aê Não é crocante você A música é ruim demais Tem diz que véi não sobe Eu tô crocante Pissa, 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 pissa Muito boa Lá vem O que que é isso aí Olha essa moto, Ricadinho Parece a torcida do Corinthians O piloto da moto ali Fica sentado na carroceria Na carrocinha ali É na Índia Acho que é na Índia É na Índia Na Índia é normal Numa moto no mínimo Tem oito pessoas Ah, não dá Isso, não dá Oito pessoas não dá Olha isso Se tiver menos de oito A moto tá vazia É desperdício Não vale a corrida Ai meu Deus do céu No mínimo oito na moto Brincadeira Esse índio Olha a saudade Que a gente tá da Dilma Aí a Dilma pegou A primeira classe Foi esses dias aí É E ela tá procurando A bagagem dela Dá uma olhada Bem ela lembra Ela não lembra Mas só um detalhe Essa primeira classe aí São poucos bancos Deve ter no máximo Dez, doze Ela não consegue achar Num espaço pequeno A bagagem dela Ela tá procurando a mala Onde ela botou a bagagem? Olha a cara dela E ela percebeu Que alguém tá filmando Será que ela tá com bagagem? Ela é cozida demais aí Olha lá Ela não lembra Onde ela pôs a bagagem Foi golpe Alguém tirou a mala dela Não é Alguém escondeu Não, não Ou a bagagem não é dela Esse é outro Esse é outro Primeiro é o Lula Olha lá A bagagem do Lula Cadê a bala da Dilma? Estão querendo derrubar a Dilma Bagagem livre Hashtag bagagem livre Já derrubaram? Já derrubaram? Vai Dilma Onde é que tá a mala Dilma? Vê se tá nesse aí Ajuda ela aí mocinha A moça foi ajudar Achou Aê Achou Dilma Aí não é dela né Aí abriu a mala Chufa que a cana é doce meu filho Tá com a cabeça de vento hein Giovanni Benetti Valeu Giovanni Lá de Manaus Um beijo pra galera de Manaus Amazonas Olha isso Nossa Olha Mas também tem cachorro Tem tudo aí Mas o cara dá uma pirueta em cima do boi e volta Legal Olha lá Renato de Carapicuimba Olha o que ele faz velho Olha a pirueta que ele dá agora Olha Olha O cara é muito bom Olha Olha isso Sensacional O cara é bom Boa 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 Muito bom O encrenca no ar O que é animado? O encrenca não para Não é possível que estão fazendo isso no bebê É legal né É segurando eu acho É óbvio que tem né velho É óbvio Depois cresce, vira a freira e vai querer fazer isso Fala se não é legal A gente podia fazer uma promoção dessa também Muito bom Olha que legal É um perigo fazer uma promoção dessa Vai ter um monte de criança solta pelos céus aí Não O que é isso É o Up É o Up Como é? É aIntervalar É eu não lembro o nome da dressa Não sei o que lá É aquele filme É do Dr. Frederici É legal né Um beijo pra galera de Canoa Quebrada no Ceará Amanhã eu tô no ar Achan Vê Você vai estar em Canoa Quebrada? Pô lá é demais Grande abraço pra galera de Canoa Quebrada no Ceará Cuida do Ricardinho lá Diga Aí Plínio, irmão do Ricardinho Ele tá chegando É verdade É o Jerico Aquário também Que é perto né É verdade É do outro lado Olá Não é perto não Ai Foi ontem! Foi ontem! Tiradentes foi ontem! Sabe que dia que é hoje? Tiradentes! Caiu feio! Deu uma pensada! Foi igual ao japonês! Vocês sabem que dia que é hoje? Foi ontem! Tiradentes foi ontem! Tiradentes foi ontem! Muito bom! Olha quem vem agora! Quem? Neymar revela a carta para voltar ao gramado e diz que quer estar muito bem preparado para a Copa! Olha o Neymar aí falando, dando entrevista! Ele está dizendo que vai jogar a Copa! Tomar! Ainda não tem! Eu faço o último exame, se eu não me engano, não tenho certeza, dia 17 de maio, que eu estou liberado, acho mais ou menos, para jogar. E aí, a partir daí, eu vejo, depende da evolução, dos próximos exames que eu fizer, vai saber, mas deram uma data, mais ou menos, aproximadamente, do dia 17 de maio. É muito difícil, é muito ruim! Eu estar aqui no Brasil e ver meu time jogando, fazendo gols, sendo campeão, eu queria muito estar com eles, mas existe uma coisa maior do que essa, que é a saúde, e eu tenho que cuidar dela. e eu procuro chegar muito bem, vou me esforçar ao máximo, estou fazendo meu tratamento todo dia, a partir do momento que começar a treinar, vou me dedicar ainda mais do que eu me dedicava. É isso aí! É, porque é um sonho que está chegando, é uma Copa do Mundo. Cuida dele, Bruna! Esperei 4 anos, né, para essa oportunidade. Nós também, Neymar, porque a última foi ruim. Então, espero chegar muito bem. E ele nem estava no 7 a 1, hein? A última, a gente ficou em quarto lugar, aqui no Brasil. Disputamos com a Holanda, em terceiro lugar, porque teve de 7 da Alemanha na semifinal. Agora temos a oportunidade agora, da Rússia, e que Neymar, vocês joguem muita bola, cara, se recupere, porque o Brasil adora você, Neymar! Boa! E a Bruna também! A Bruna mais do que a gente! Opa! Olha o Cristiano Ronaldo! Essa semana teve Real Madrid Atlético de Bilbao, o Atlético de Bilbao estava ganhando de 1 a 0, no finalzinho do jogo, olha o Cristiano Ronaldo, salvando! De letra, velho! De letra! Agora que eu preste atenção, a bola passou no meio das pernas, ele dá um tapinha, a bola ia pra fora! Se ele não faz isso, a bola ia pra fora! Fica olhando, ó! E aí o jogo terminou 1 a 1! 1 a 1! Ele é abusado, né? Olha agora, ele vai falar com a galera dele, ele tá fazendo um no Insta, ó! Uma live! Ça va? Ça va bien? Merci beaucoup! Vai falar com o brasileiro, ó! Robozão e robozinho! Beleza, mané! Beleza, mané! Algum cara mandou pra ele, olha o moleque que mandou uma mensagem pra ele, ó! Filipe Gomes! Filipe Gomes, é! Boa! Ele é ator da Globo, sabia? Ah, é? É, ele é ator da Globo, e ele mandou uma mensagem pro Cristiano Ronaldo! Robozão e robozinho! Beleza, mané! Tomou essa! E ele acha que o... Ele é português! Robozão e robozinho! Beleza, mané! O Filipe Gomes acha que ele é um robozão, e o filho dele é um robozinho! E aí ele falou, beleza, mané! E o moleque mandou fazer até a camiseta com o nome dele! Legal demais! Esse é o Messi! Messi marcou, Barcelona foi campeão da Copa do Rei, e ganhou de novo de 5 a 0! 5 a 0! Ontem teve Barcelona 5, Sevilla 0! Era o final da Copa do Rei, e ele fez um dos gols, né? Jogou muito! Luizinho e Messi! Olha o gol dele! Olha o Iniesta! E o passe do Iniesta! O passe dele! Olha o Messi, ó! Lá vai ele! Olha o Iniesta que joga demais também! Já tá parando, né? Mas já é uma música! É! Barcelona, Barcelona! Prepara pra ele, hein, irmão! Olha isso! Olha! É Canoa! É Barça! Ferreira! Nossa! Ah! Ferreira! Como é o Adria? O nome do Adria? Ferreira! 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 Tô chegando, irmão! Ferreira! Ei, Barcelona! Vai ficar pequeno! Legal demais! Barcelona campeão! Parabéns, Messi e toda a galera do Barcelona! Faurinho! Vamos lá! Vai lá! Zap Zap! Você viu como é rapidinho aqui, né? É muito rápido! Encrenca! Não para! Não pare! É rápido! Vamos nessa! Esse presente do namorado? É! Olha ali! Olha um I Love You ali, ó! Olha lá o que ela ganhou! Um cachorro! Um cachorrinho, velho! Olha lá! Que tudo! O cachorro é um gato! Eu acho que é um cachorro! É um cachorro! É um cachorrinho! É um filhotinho! Pra cuidar em apartamento! Olha lá! Legal demais, velho! O namorado deu um presentinho e olha o que ele escreveu, cara! I Love You! Mandou um monte de bexiga, deu um cachorrinho e ela tá toda feliz! Isso aí é presente pensado, né? É legal, né? Mas é legal, cara! É claro que é legal! Mas ele sabia que ele precisava agradar a namorada, como ela é! Davis, não diminui o... É! O ato de amor do outro cara! Se você não tem essa capacidade, Davis! Como não? Deus que é sério! Você tá querendo falar que o cara aprontou alguma coisa? Eu acho! Ela queria um cachorrinho faz tempo e ele aprontou alguma coisa e falou, agora chegou a hora! É! Ela ganhou um cachorrinho e tá feliz! Isso que importa! O casal tá feliz! De tudo! É isso aí! Vamos lá! Antes que cada um se atropele mais um pouquinho, que eu só tô tomando esfrega! Vamos nessa! Olha isso aí! Você sabe fazer isso, Dennis? Sabe! Claro que eu faço! Você sabe? É fácil, fácil isso! Isso aí eu faço da feijoada da dona Neuza, todo sábado! É isso aí! É fácil fazer isso aí! É só ter um bom equipamento pra fazer edição, efeitos... Não é não! É uma né, Ricardinho! É mais simples do que você imagina! Olha lá! É mais simples do que você imagina! É a concha! É uma concha! Vai ter que ter uma mulher do cara pra dar uma panelada na cabeça e estragar a bola abaixo! Ele colocou a concha, Ricardinho, embaixo do braço! Olha lá! Parece que é uma bola flutuando! Parece uma bola flutuando! E ela procurando lá atrás! Olha a mulher dele! Olha lá! Ela tá grávida procurando a concha! Ela procurando a concha! Aí ela encontrou a concha! Olha lá! Aí ela dá uma panelada nele! Parece um Romualdo lá do UK! É a cara do Romualdo, velho! Impressionante isso! Mas passa uma água, né? Boa demais! Passa uma água! Ele tá com uma água! Não doeu nada! Tá de brincadeira! Vê se dá uma lavadinha na concha! É! Tá embaixo do braço dos caras! Não salga o feijão antes da hora! Vamos ver! O que que ele vai fazer? Ah! Vai fazer besteira, né? Noooo! Error! Ele tinha boa intenção! Tinha, mas não deu! Ele tinha! Ele só não tem boa técnica pra fazer, né? Tá frenhando, né? Ó! Ele tentou botar o pedal ali e fazer uma graça! De bicicleta é muito difícil! É! Mas tem gente que faz, viu, cara? E faz bem! É? Ele não faz bem! É! Não! Não é o caso dele! Pisa! 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 Quem tava acompanhando lá os meus históricos, né? Viu que eu ia fazer esse vídeo agora falando sobre o Brasil que eu quero pra mim! Estou inspirado aqui nesse parque! O Brasil que eu quero pra mim é isso aí! É esse Brasil que a gente consiga ver que também, né? Dora pra outras coisas! É esse Brasil que todo mundo realmente vê que... Pra que esse negócio? Que eu posso ficar descoisando! Mas depois... Ah! Porque eu não sei o que mais! Ó o trezinho passando aqui, ó! O trezinho! Tem ninguém! Só a mulher mesmo! E o Brasil, continuando aqui, o Brasil que eu quero é esse Brasil que você consiga realmente entender que... Dora pra outra! Né? É um Brasil que a gente tá lá, mas também não vai ficar... Ah! Por causa disso, por causa daquilo outro! Eu concordo! Acho que é o Brasil que eu preciso! Que esse Brasil que a gente consiga realmente colocar as coisas e depois não ficar com o negócio Ah! Porque não sei o que! Ah! Então é isso aí! É esse Brasil que realmente todo mundo pode dizer que p*** que pariu! Ah! Todo brasileiro! É isso aí! Perfeito! Mas ele explicou tudinho! Ele falou tudo errado! Quem tava acompanhando lá os meus históricos, né? Viu que eu ia fazer esse vídeo agora e falou sobre o Brasil que eu quero pra mim! Então fala! Tô inspirado aqui nesse parque! O Brasil que eu quero pra mim é isso aí! É esse Brasil que a gente consiga ver que também, né? Dora pra outra as coisas! É esse Brasil que todo mundo realmente vê que... Ele não falou nada! Né? Falou sim! É o Edmilson Filho! Ator do... O Chaolin do Sertão! Isso! É o Edmilson Filho! Que... P*** que pariu! Sou brasileiro! É boa demais, né? Fica a dica, velho! Um abraço para o Edmilson Filho! Últimas semanas! A novela vai acabar, hein? Do lado de lá chama O Outro Lado do Paraíso! Do lado de cá... Deste lado do paraíso! Vamos ver! Uma felicidade conjugal! Vamos ver! Vamos? Vamos! Ó lá, ó lá! Ai, meu Deus! É alergia, Suzy? Não é alergia, senhora, não, dona de velho! É emoção, mamãe! É emoção pela nossa felicidade conjugal! Que emoção? Não, não! Ai, Samuel, não é só emoção, não! Não? Tem... Tem algum problema, então? Que problema, Samuel? Como chora! Como chora! Eu vou te trair! Traiu? O doutor Lado, ele começou a pegar no meu pé e eu não resisti! Você foi seduzida por aquele tarado, não é, querida? Foi só uma vez, não foi? Duas! Tuas! Duas! 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 Três ou quatro! Eu não sou boas de matemática, mas não posso ser de dez! Ai, dez! Meu Deus, o Samuel falou dez! É isso. Samuel, Samuel, me perdoa. Você vai me perdoar, não vai? Tá tudo bem te perdoar. Porque eu também te traí. O quê? O quê? Te traí com o cito. Tá lembrando dele chegando no posto. Olha ele chegando no posto. Alcido? Alcido, irmão. Cidão, hein? Essa é a novela do Ingrid, cara. Ai, meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar, velho? Ai, Samuel. Ai, Samuel. Tigrão. Que isso, né? Eu não aguento isso, velho. É muito bom. Será romântico. É o reencontro do síntico Tigrão. Eu não aguento isso, cara. Que fofo. Destilado do paraíso, a novela do Increnca. Meu Deus do céu, cara. Esse Increnca. A gente se encontrou diversas vezes atrás do posto onde ele trabalha. Mentira. Eu gosto de cheiro de graxa. Eu não resisti. Você gosta de graxa? Você gosta de graxa? Eu te macho! Eu saí do armário por sua causa. Aí, o do armário vai deixar Winfrey. Eu quero ficar em caralho! O que é isso? Te veste em você! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou te pegar, acabou! Olha lá! Eu vou te pegar, acabou! Eu vou te matar, acabou! Olha isso! Olha o menino do lado! Olha o moleque! A mãe não tem nada a ver com isso! Eu não aguento, bicho! Esse encrenca é uma coisa de louco! Minha mãe gostou! Essa novela, velho! É muito gostoso! Destilado do Paraíso! Destilado do Paraíso com a música da Avenida Brasil! Ah, não sei apenas os detalhes! Meu Deus do céu! Adorei, velho! Ih, rapaziada! É um do lado do outro! E encrenca não para! Vem agora, você decide! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Segura o tchan! Amarra o tchan! Segura o tchan! Que desempenho, hein? Segura o tchan! Mas que vergonha é essa, meu filho? Mas, papai! O meu sonho sempre foi querer ser dançarino! Você é um fanfarrão! Você não pode dar essa vergonha pra nossa família! O seu tataravô era policial! O seu bisavô era policial! O seu avô era policial! Eu sou policial! Você precisa seguir o mesmo caminho! Ah, papai! Eu gosto de dançar! Ih, agora! Que situação! Coração! O sonho do filho é ser dançarino! Mas o pai não aceita de jeito nenhum e quer que ele seja um policial! Entre no Facebook do Encrenca, Encrenca RedeTV, vá no posto do Você Decide e vote! Se você acha que ele deve seguir a tradição da família, virar um policial e abandonar a carreira de dançarino, dê um curtir! Se você acha que ele deve ignorar o desejo do pai e seguir a carreira de dançarino profissional, Coraçãozinho! Olha lá! O final, você decide! Tá na tela aí, ó! O Ângelo deve virar policial que nem o pai? Ou o Ângelo deve ser dançarino como é o sonho dele, Ricardinho? Quem vai decidir é a galera aí, votando lá no Facebook! É isso aí! Que situação! Que situação! Entra no Facebook do Encrenca, que é Encrenca RedeTV! Tá passando na tela, facebook.com, barra Encrenca RedeTV! Se você acha que ele tem que virar policial, dá um positivo, ó! Ou dá um coraçãozinho, se você acha que ele deve seguir o sonho dele e ser um dançarino! Boa! Certo? É só votar agora! Ah, Deus do céu! O que é isso? É um saco? O que é isso? Olha aí, pô! É um saco! Olha lá! Esse susto! Olha o susto! Olha lá, olha lá, olha lá! Ai, meu Deus do céu! Olha lá, lá vem o cara, ó! Tá distraído, olha lá! Olha lá, ele vem quietinho, ó! Opa! Agora ele sai! Virou lutando de boxe agora, ó! Muito bom! Aí eu vim amar! Legal demais, cara! Ó! Eu vou fuçar, sabe quem agora? Sei! Quem? Faustão! Como é que você sabe? Me contaram! Ah, acertou! Acertou! Aciona aí, pilotou! FUÇADA! Na Rede! Fausto Silva! Olha lá! Mas tá gordo de novo, hein? Quem que ele tá comendo? Melancia com casca, irmão! É aquela pizza que ele faz de segunda-feira lá! É a pizza da segunda-feira! Nunca convidou a gente pra ir pra pizza! Sabe a gente que fala que ele tá gordo e comendo a melancia? Com casca! Com casca! O Faustão! O Faustão comentou na semana passada! É! Que a Globo mudou o restaurante onde a plantéia come! É que agora mudou a churrascaria, né? Mudaram a churrascaria, né? A churrascaria que eles vão aqui! Na semana passada... A churrascaria... Meu Deus do céu! 350 por... É! Sabe por que que ele fez isso? Por quê? Porque um monte de gente da plateia passou mal depois de comer uma carne estragada no restaurante da TVU! Meu Deus! Rolou uma... Azedou o banheiro lá, irmão! Ficou ruim o banheiro! A tia do banheiro tava chateada! A conservação! É! O pessoal da conservação da Globo tá chateado com o pessoal do restaurante! Estamos usando o banheiro! Eles comeram! É! Fuçada na rede! Deu azedo lá, rapaziada! Os caras comeram uma carne lá! Deve ser aquela carne de permuta, tá ligado? Eu imagino! Aí deu zebra pra todo mundo! Aí a tia do banheiro... Não foi zebra que deu não! Foi outra coisa! Foi diarreia mesmo! É! Piloto é... Fuçada na rede! É isso? Aciona pra gente ver! Bruna Marquezine, irmão! Eita! Fuçada na rede! Cuida do Neymar aí! Lá vem ela! Bruna Marquezine! Ai meu Deus do céu! Me conta! Delicious! Eu gosto de saber das coisas, velho! É um fofoqueiro! É um fofoqueiro! É um fofoqueiro! É um fofoqueiro! Eu só gosto de saber, ué! Olha o que ela disse! Palácio! Interessados... Por favor, entrar em contato! Nunca pensei que diria isso, mas eu... Tô dando ao meu namorado pra quem quiser! Eu troco por qualquer um! Por favor! Mas como assim? Antes da Copa não A gente já falou pra você, Bruna Só troca o Neymar Depois da Copa, não é isso, Negão? É, mas ela resolveu trocar o Neymar Antes, sabe por quê? Por quê? Porque ela recebeu um monte de Neymar, ela ganhou um álbum da Copa E todos os envelopes que ela abria Só tinha o Neymar Eu não acredito que fizeram esse jogo comigo Isso aqui é tudo, ó É ele Vê escrito no álbum assim Figurinha repetida, completa álbum Hein? Na verdade, ela já teve três, quatro vezes Figurinha repetida Opa, teve Uber, fotógrafo Esse álbum da Copa é um sucesso Mas agora, eu tenho figurinhas assinadas Então Ele tá me usando, hein? Sim Tá me usando Fuçada na Rede É, usa quem pode, né? É, Neymar autografado deve valer uma grana essa figurinha, hein? Ou se vale Nossa, velho Isso aí vale muito Eu quero fuçar sabe em quem agora? Em quem? Num cara que a gente gosta muito Jô Soares Aciona aqui Ele foi o cara da semana, hein? Eu vou mandar um seduccio pra ele Jô Soares O que que tem? Ah, foi no... O Jô Soares foi no... No Porchat No Porchat É isso aí O Porchat chorou e tudo Ele foi no programa do Porchat E daí o Porchat perguntou Por que que ele não conseguiu entrevistar o Silvio Santos Que era o sonho do Jô Soares Sei Fazer a última entrevista Quando ele tinha o programa na Globo E ele respondeu? Respondeu Eu tinha lido Eu tinha lido, aí não sei o quanto isso é verdade Que você ficou pensando muito quem seria o seu último entrevistado E eu tinha ouvido que você tinha convidado o Silvio Santos pra dar a entrevista Olha lá Eu convidei várias vezes E aí? E é cínico Ele ainda fala Não É Eu encontrei uma cigana É Encontrei uma cigana na Disney E aí o que aconteceu é o seguinte Ela me disse que no dia que eu der uma entrevista Eu morro no dia seguinte Então você há de entender que eu não posso dar entrevista Eu falei Não, a cigana é uma desculpa recente Porque eu já te convidei Na época que eu tava no SBT E também a desculpa era outra Era que você se desse uma entrevista pra mim E ia ter que dar pra todo mundo Ele arrumou essa aí pra poder sair com classe A pergunta que eu te faço Angelão Fala aí Ele já deu entrevista pra alguém? Ninguém Denis Mota? Não Ricardinho? Que eu saiba não Então não tem entrevista É E o Jô Soares foi lá dar uma entrevista E reivindicou esse negócio aí É, 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 é Fussada Ótimo É É É É É É Mas olha só Você tá entrando no nosso Facebook Tá votando, tá certo? Tá votando, não Vota lá Que daqui a pouquinho a gente vai falar pra você Dos mil reais E o resultado do Você Decide Sabe, Ricardinho? Tem resultado do Você Decide Daqui a pouquinho E também tem mil reais do Encreta Colocando a calça Certo, velho? O Angelão falou que vai votar dele É isso aí Só lembrando que você vai votar no Você Decide Daqui a pouquinho o Facebook entra lá e vota Se o negão tem que ser policial Ou se ele quer ser dançarino, irmão Ajuda ele lá no Facebook E na sequência tem os mil reais A gente faz o intervalo e vem com tudo isso aí Um segundo, a senhora pingou todo Eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar Olha o engrenca de volta, vamos direto Vamos lá, vamos direto ver o Você Decide Mas que vergonha é essa, meu filho? Mas papai, o meu sonho sempre foi querer ser dançarino Você é um fanfarrão Você não pode dar essa vergonha pra nossa família O seu totor avô era policial O seu bisavô era policial O seu avô era policial Eu sou policial Você precisa seguir o mesmo caminho O senhor sabe que o meu sonho é ser dançarino Você votou e agora nós vamos ver o final Porque aqui, você decide Esse paletó tá muito certo E aí, você vai virar um policial Ou não? Ah papai, o senhor sabe que o meu sonho é ser dançarino Eu não vou abandonar meu sonho Você vai desonrar nossa família? Calma papai Eu acho que eu sei um jeito De me tornar policial E continuar fazendo o que eu gosto Olha lá, vamos ver Que gato, hein? Que gato, hein? Olha esse calvão Eu gosto mesmo do índio Mas ele conseguiu realizar o sonho dele Policial e dançarino Aí, as duas coisas Vamos lá Ah, eu não posso falar Esse problema é demais O Você Decide no Encrenca Boa demais Bem legal Agora é o seguinte, ó Agora o resultado dos mil reais da nossa promoção Que tinha que colocar a calça, tá certo? Só queria lembrar um negócio Rapidinho, ó Você participa com a hashtag Encrenca e Família Se o seu vídeo passa ou não passa Você está concorrendo do mesmo jeito, tá bom? Então é o seguinte O vídeo que venceu é esse aqui, ó Aciona aí, piloto Jaqueline de Souza de Belo Horizonte Ganhou mil reais Olha lá, olha lá Ela até plantou bananeira Olha lá o que ela está fazendo Olha lá, olha lá Quadradinho de oito Mandou bem demais Olha lá, olha lá Papou a calça de Belo Conseguiu? A Jaqueline de Souza levou mil reais Do Encrenca O João Kleber vem aí A gente dá um tempinho Eu vou pra casa A senhora pilotou Parou? I.N.C.A 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 I.N.C.A